É, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente, me deixo de sentir em ti e crer. Senhor, não posso viver longe do teu amor. Senhor, não posso viver longe do teu aflato. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me. Abraça-me. Abraça-me, Senhor. Abraça-me. Abraça-me. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Jesus. Com teus braços de amor. Abraça-me, Senhor. Senhor, ser agradecidos a ele. Queremos dizer que todos vocês são bem-vindos a este lugar. Os nossos obreiros estão assentados ali. Aqui está a nossa juventude. Então a gente quer dar a todos vocês o nosso bem-vindo Como também aos que estão em sintonia conosco através dos sistemas de ideões de comunicação Oramos ao Senhor, nosso Deus e Pai Nós queremos ser gratos, Senhor, pelo dia que Tu tem nos proporcionado Pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos neste lugar Para ser gratos a Ti por um trabalho, Senhor Em que os jovens estiveram participando no final de semana passado Deus, receba o nosso agradecimento, receba o nosso louvor E nos dá da Tua preciosa graça na noite de hoje Aqueles que estarão trazendo, Senhor, o louvor seja por Ti recebido Aqueles que estarão trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações Também por elas possamos ser abençoados E a cada um de nós que aqui adentramos neste santuário, Senhor Dá-nos da Tua preciosa graça Também, Senhor, a esta pessoa que antes de sair de casa ligou O Rogério e a Lourdes Que estão, Senhor, em uma situação delicada Sim, ó Deus, se com eles neste momento ali Não permitam que venham fazer qualquer coisa Que venha tirar as suas próprias vidas Como assim disseram Mas, Senhor, interceda ali, Pai Amenizando o problema Dando livramento E que o Teu nome possa ser glorificado Prometer-o de estar indo à igreja na noite de hoje Encontra-se com eles, Senhor Para que eles possam ter paz de espírito e tranquilidade de alma Senhor, nós Te agradecemos por tudo Em Teu santo e maravilhoso nome Amém e Amém Quero estar assentados por gentileza Pastor Reuel está com a liderança da reunião Cumprimento a todos com a paz do Senhor Amém Silêncio gostoso, né? De um congresso Estamos hoje no culto de ações de graça Mas Estamos todos alegres, né? O congresso foi um sucesso Deus nos honrou Nos abençoou grandemente A juventude Foi privilegiada por Deus Mais uma vez Aqui na cidade de Camboriú E desta feita Nós estamos aqui Com este culto Nesta noite Onde vamos estar louvando Ao nosso Deus Porque Ele é digno De toda honra Toda glória E todo louvor Então nós vamos tributar Ao Senhor Este culto Desta noite A Almadse Está louvando a Deus Por este congresso Foi o 26º E nós vamos estar já Agora nos preparando Para o próximo ano Muitas pessoas Eu tive contato Com pessoas Que mandaram mensagem Pela internet Parabenizando a Almadse Pelo congresso E não foram poucos Os contatos Que eu recebi Passam de 3.500 E tantos contatos Que mandaram mensagem Para mim Dizendo que Almadse foi um sucesso Porque assistiram Pela internet E disseram que o ano que vem Quero estar aqui Então isso nos mostra Que se Jesus Pessoas aceitaram Pessoas aceitaram a Jesus Na última noite Nós louvamos a Deus Porque foram praticamente 300 jovens Que vieram A frente Para fazer Um pacto com Deus Um renovo E aceitar a Jesus Como salvador Por isso Nós estamos aqui Nesta noite Para agradecer ao Senhor E louvar a Ele Pela sua bondade Por estarmos Realizando esse grande evento Da Almadse Nós vamos chamar Aqui na frente Eu quero convidar aqui O pastor Lauro Para ler uma passagem Da Bíblia conosco Neste instante Pastor Lauro O senhor que É um dos vice-presidentes Da igreja também Vamos estar lendo Uma passagem da Bíblia Em seguida Nós já vamos Chamar o Gesiel E o jovem William É isso? Gesiel e William Que vão nos acompanhar Cantando o hino da harpa Eu saúdo a todos Com a paz do Senhor Em reverência A palavra do Senhor Eu gostaria Que a igreja Se colocasse em pé Já que se trata De um culto De ações De graças Nós queremos Ler uma passagem E convidar Os irmãos A celebrar Ao Senhor Conosco Com o salmo De número 100 Aleluia Estamos felizes Nesta noite Irmãos Como disse o pastor Eu Tivemos um congresso Maravilhoso E Vemos o desenvolvimento E cremos Sinceramente Que No próximo ano Teremos Uma participação Ainda maior E o pastor Ruel Cremos Que o pessoal Do nosso estado E do nosso Brasil Vai estar mais participante No próximo ano Se Deus quiser Permitir Vamos ler Celebrai Porque o Senhor É bom E eterna A sua misericórdia E a sua verdade Estende-se De geração A geração Glória a Deus Obrigado Pastor Ruel Amém Permaneça em pé Neste instante Eu quero Convidar a juventude Para adorar-vos Ao Senhor Mais uma vez Com louvor Neste momento Eu gostaria Que vocês Escolhessem um louvor Para cantar agora Um corinho Um louvor Quem é o jovem Que poderia cantar aqui? Rodrigo O Elton Isso Elton Canta aí no microfone Então Isso Vamos acompanhar A juventude Irmãos Cantando Cante de pé Vamos adorar a Deus Neste momento Todos de pé Como se nós estivéssemos Orando ao Senhor É uma adoração a Ele Agora vamos adorar ao Senhor Cantando Neste momento Recebi um novo Coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado Tão os olhos Como fruto Deste novo Coração Eu declaro a paz De Cristo Te abençoo Meu irmão Preciosa é A nossa Coração Cumprimento teu irmão Aperte a mão dele Cumprimento teu irmão Neste momento E assim bem ajustado Cumprimento teu irmão E diga que bom que nós estamos aqui Talmente ligados Glórias a Deus Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família Vivendo um compromisso O grande amor De Cristo Eu preciso De ti Querido Irmão Preciosa Deus És para mim Querido Amém Obrigado Márcio Obrigado Igreja Podeis vos assentar Aqui está escrito Pastor Está certo Já entendi É para mim Esse recado Tá bom Gente Eu estou muito feliz Já falei Vou repetir Eu quero louvar a Deus Porque também Neste congresso Houve algumas revelações Sempre a gente A gente tem que Começar a descobrir talentos Na verdade Esta geração É a geração Que vai Estar Dando continuidade Na obra de Deus Conforme O pastor Lauro Schleser Leu aqui O Salmo 100 Finalizando Nós pudemos entender Que a palavra de Deus Diz que é De geração A geração Quer dizer Que uma geração Vai e a outra Vem Mas a obra de Deus Não para O homem Pode querer mudar Mas Deus Não muda E o que Deus Mais tem falado Em nosso meio Nos últimos dias É que nós temos Que permanecer Fazendo a diferença A igreja Do Senhor Na terra Ela faz A diferença A juventude Cristã Verdadeiramente Cristã Ela faz A diferença Eu Pude observar isso Quinta-feira agora Na Almadice Quinta, sexta, sábado e domingo Depois passou Os dias da Almadice Quinta-feira agora Vocês que estiveram lá Na Avenida Atlântica Quantos estiveram na Avenida Atlântica De vocês aqui? Veja só Daqui Alguém esteve lá na Avenida Atlântica? Bastante gente Tinha Aproximadamente 50 mil pessoas ali Era uma Como se diz Uma loucura De tanta gente E ali tinha pessoas De todas as igrejas Evangélicas Não somente Da Assembleia de Deus Mas o que nós Observamos ali Tirando os costumes Nosso Que são os bons costumes Que a Assembleia de Deus Adotou E nós não vamos mudar Que Eu estava passando No meio daquela multidão E de repente Eles nos honraram Os judiões missionários A última hora Nos colocaram ali Num camarote Que olhava Direto para o palco Onde os cantores Estavam cantando Só que olhava A multidão toda também Eu vi aquela nuvem De gente E no meio Daquela multidão Eu reconheci Uma ovelhinha nossa Aqui de Camboriú Porque fazia diferença No meio daquela multidão Uma ovelhinha nossa Fez assim Lá para o palco Onde eu estava E eu olhei Era uma irmã Aqui da igreja de Camboriú Adorando a Deus ali E fazendo a diferença Da igreja de Camboriú É claro Não estou aqui Criticando Denominação nenhuma Nem os costumes Nós devemos ter A ética e o respeito Cada um com seus costumes Não é verdade? A igreja presbiteriana Tem os costumes dele Nós temos os nossos costumes Então O que eu quero dizer com isso É que a nossa geração Muitas pessoas Às vezes Estão Indagando Preocupados Dizendo Essa geração Será que não vai Distorcer tudo aquilo Que a geração Do pastor Cizino A geração Dos homens Que Se envolveram Na obra Os homens Que vieram Da Suécia Para o Brasil E aqui Implantaram Esta obra Tão linda Em 1910 A igreja tem um padrão Assembleia de Deus E nós queremos Em nome de Jesus Dizer Que se depender De nós De Camboriú Nós não vamos mudar É claro Que nós estamos No ano de 2008 Não é Os costumes Do passado Que Eu sei que muitos irmãos Que tem mais de 30 anos Quem tem mais de 30 anos De evangélico aqui Da Assembleia de Deus Olha só Tem irmãos aqui Que são da época Que o Que o O irmão O homem Ele tinha que vir de chapéu Né? Né? Pastor Amaral Deixavam o chapéu Lá na porta da igreja Aquela reverência Né? A igreja do Senhor Chegava e não precisava Alguém pegar o microfone E ficar orando aqui Para a igreja E ser incentivada Para orar No passado Não Né irmãs Da terceira idade Não é verdade? Chegava e dobrava os joelhos Né? Oravam Então A juventude da Almadice Ela está trazendo Uma diferença Também no Brasil Porque o comentário Que tem no Brasil De vocês Da Almadice É que é uma juventude Que realmente Faz a diferença Teme a Deus São diferentes São jovens Que profetizam São jovens Que falam em línguas estranhas Você já viu Que coisa linda Esse comentário Que eu ouço A gente viaja Por aí Pastor Paulo O comentário Que a juventude De Camboriú São arrebatados Às vezes Quando a glória De Deus desce Isso nos alegra Irmãos E nós temos Que permanecer Porque essa igreja Ela foi escolhida Um dia por Deus Para que nascer O celeiro De missões E para nós Permanecermos E Deus se agradar E permanecer Com esta obra Maravilhosa Nós temos Que acima de tudo Deixar o temor De Deus Tomar conta De nossas vidas Deixar Que o Espírito Santo de Deus Possa Sempre estar Nos usando E que possamos ter A sensibilidade Do Espírito Santo Sabendo Aquilo que não presta Fique para trás Aquilo que é bom Que possamos Pisar firme E passos adiante Fazendo De tudo Para alegrar O Espírito Santo De Deus Por isso Estamos alegres Porque todos Os departamentos Que nós lideramos Aqui em Camboriú Todos eles Que tem um líder Esses departamentos Todos se voltam Para a obra missionária Eu quero Apresentar Para os irmãos Antes de falar Algo aqui Mas o pregador Da noite E a juventude Pediu um pregador Imediatamente Eu entrei em contato Com o Felipe Sequinel Fique em pé Felipe Este moço Que é uma benção De Deus Ele inclusive Conseguiu Dividir uma agenda Dele Está vindo de Curitiba Né Felipe Mora em Criciúma Veio de Curitiba E o canal Da benção Para a minha vida Que traz sempre Essa gente Irmão Presbítero Vilmar De Criciúma Fique em pé Irmão Presbítero Vilmar E veio outra pessoa Junto Que é Jairo Garcia Também É de Curitiba Também o Jairo Garcia Muito obrigado Por ter compartilhado O Felipe Conosco hoje Liberado de Curitiba Para estar aqui Então Deus abençoe Presbítero Vilmar Jairo Garcia E o Felipe Sequinel Essa benção de Deus Aí Eu creio que é o Márcio Está alegre Porque já ouviu você pregar E estava ansioso Para te ouvir de novo E você hoje Vai estar pregando Amém Deus te abençoe Amado Você está feliz Com o Felipe Sequinel Amém Amém Deus abençoe E hoje nós vamos estar aqui Então Ouvindo A palavra oficial da noite Que Deus vai usar O jovem Felipe Sequinel Então meus amados Nesse instante Eu quero convidar aqui O jovem Gesiel E o jovem William Que venham aqui Nesse momento Para estar Louvando ao Senhor Com toda a igreja Está vendo Está vendo só Como é que é Por que a igreja de Camboriú Faz a diferença Os jovens ainda Cantam o hino da harpa Por aí afora Muitas igrejas Já não cantam mais E a minha bíblia Tem harpa Eu já comprei uma bíblia Que tem harpa Quantos trouxeram harpa cristão Quero ver se a igreja de Camboriú Está acostumada Olha aí Então vai formar um coralsão Muito lindo Eu quero Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tem um lugar sobrando aí Ali atrás tem Quero chamar aqui Um convidado meu Que ele canta sempre Nos jovens também É o cantor Orildo Vem aqui Orildo Eu te convidei Para estar conosco Senta aqui Que eu quero que você Participe conosco Nesse culto Lá na Almades Você também foi uma bênção Aqui atrás tem um lugarzinho Para você Tá bom Desde já eu quero agradecer Os pastores Que hoje Espontaneamente Disseram a juventude Fique bem à vontade Aí Que nós vamos sentar aqui Para assistir o culto Hoje De De Ações de graça Pelo 26º Congresso Dalmades Deus abençoe Vamos louvar ao Senhor Saudamos a amada igreja Com a paz do Senhor Graças a Deus Todos estão felizes Com Jesus Vamos louvar ao Senhor Com o hino De número 46 Da nossa harpa cristã Abra A sua harpa Compartilhe a harpa E vamos louvar O nome do Senhor Aleluia Cidade 1 Abra 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 Como o céu Como o amor Sempre foi Por Cristo Pronto já sofrer Eu aderrei Seu pensão Firme sempre Até morrer Enxormado Já os Seus atalhos Todos os Seu valor Toda a morte Hoje A morte Sem dor Na noite Sem terror O valor Sem terror Por Cristo Pronto já sofrer Eu aderrei Seu valor Eu aderrei O que eu Seu amor Sempre Seu coração É pra você mostrar Esqueceu Eu aderrei A minha alma Que Cristo Tem Trata Com valor Com valor em morte não Isso Por isso Prontos a sofrer Em alto em Deus Nasceu um pincão Firme e sem o eterno Pois sejamos todos A Jesus rei E ao seu rei Ao peito Pois se a palavra Brasilece a sofrer Com valor em Deus Com valor Sem temor Por isso Prontos a sofrer Em alto em Deus Nasceu um pincão Firme e sem o eterno Ver A lei me arrupa do céu O mundo sempre Para todos Sempre Graças a Deus Graças a Deus E ao ver Em alto em Deus Se o rei Então Fique Sempre Até morrer A continuação Número 255 Duzentos e cinquenta e cinco Aleluia Meu Redentor Glória a Deus Música 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 Amém. 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 Aleluia. Glórias a Deus. Deus abençoe aos jovens que estiveram aqui cantando com toda a igreja. Irmãos, nós vamos fazer uma coisa bonita agora. A Almadze, os jovens estão privilegiados hoje também por uma algo muito lindo que vai ser realizado. Eu espero que essa pessoa esteja aqui. Eu gostaria de fazer bem diferente. Inclusive, já conversei até com o pastor Cisina. Ele disse, mas deixa eu chegar que eu quero estar junto para fazer esse assunto. Mas o recado que eu estou recebendo é que essa pessoa vai estar viajando viajando terça-feira já. Aí, não foi conforme nós combinamos lá na Patagônia, né? A nossa primeira missionária dos Gideões está aqui hoje. Heron, pastor Paulo, pastor Lauro, Alenir Bernardino. e lá na Patagônia eu combinei com ela que nós iríamos fazer um culto de ações de graça pelos 29 anos de Gideões que ela foi enviada para o campo missionário. Só que esse culto, eu conversei com o pastor Cisino, missionário Alenir. Ele disse, não, mas espera aí. Como é que você vai fazer um culto de ações de graça com Alenir? A primeira missionária dos Gideões se eu não estou aí, se eu estou viajando? Deixa eu chegar. Ele pensa que você vai ficar aqui mais uns 30 dias, viu? Então, missionário Alenir, nós queremos te convidar para vir aqui na frente agora, faça o favor. Apesar de ser uma missionária mãe de jovens, mas ela ainda é jovem, viu? Alenir. Procura se conservar sempre jovem. Alenir Bernardino. Muita gente pensa que ela é da família Bernardino, do pastor Cisino. Não é uma coincidência ou uma cristocidência, né? Foi a primeira missionária dos Gideões e é Bernardino. Suba aqui, por favor, missionária. Nós queremos deixar você neste momento aqui deixar a sua palavra de saudação para a igreja e também nós queremos depois estar fazendo uma oração a Deus de ações de graças pela tua vida porque você foi uma missionária que foi enviada para o campo missionário e eu estava aqui na igreja nesse dia ainda há 29 anos atrás e eu me lembro que você fez nós todos chorar todos os jovens, toda a igreja e quando você saiu de madrugada daqui com o pastor Cisino, seu paizinho ficou chorando que já já dorme no Senhor, seu pai sua mãezinha hoje ainda vive apesar de meia enferma e o que mais ficou na minha memória, é que quando você atravessou a fronteira de Brasil para Argentina que você olhou para trás, ficou a bandeira do Brasil você virou no banco do carro e fez assim e disse adeus Brasil até o arrebatamento da igreja porque a partir desse momento eu adoto Argentina como a minha família e você nunca voltou do campo missionário a ponto do seu esposo ser o presidente da convenção Argentina e eu para minha surpresa eu estive agora no Uruguai fazendo uma visita do Uruguai não tinha uma programação você sabe porque eu contei isso na sua igreja do Uruguai nós fomos em duas cidades na Argentina aqui no Norte e de repente brotou dentro do meu coração um desejo de falar com o pastor Ivandro que estava comigo e com a minha esposa e as duas filhas que estavam porque é longe né saí de Santa Helena vamos para Patagônia visitar a primeira missionária dos Gideões o Ivandro assim vaso eu estou desde Camboriú com vontade de convidar para nós ir na Patagônia de carro já que estamos aqui na Argentina no Uruguai só que é longe demais eu não sei se tu vai topar se tu vai aceitar eu disse eu já aceitei vamos só que não vamos ligar agora para o pastor Cisino porque pode ser que diga assim não mas é muito longe meu filho será sabe como é que é pai né irmãos pai é assim né aí eu peguei disse vamos quando nós estiver longe perto da Patagônia nós vamos ligar para o pastor Cisino sabe o que que eu fiz eu só liguei da Patagônia o teu marido teu esposo foi quem falou com o pastor Cisino eu disse pai eu vou colocar uma pessoa no telefone agora e o senhor vai saber aonde que eu estou nesse momento e o pastor Luiz Carlos Buc esposa esposo da da nossa missionária Lenir disse pastor Cisino muito obrigado por ter enviado o pastor Reuel a família e o pastor Ivandro aqui na Patagônia para estar conosco e lá nós tivemos um culto maravilhoso e essa mulher me incentivou irmãos olha só como missionário por isso que Deus só usa quem é meio doido como se diz né ela e o esposo dela falaram assim para mim porque que você daqui da Patagônia já não pega o carro porque o culto vai só ser domingo que vem a noite aqui você pega o carro vai até no Chile tem um missionário de vocês lá em Pucon na cordilheira dos Andes viaje mais um pouco vai um pouco mais longe e passe a cordilheira dos Andes e visite um missionário que desde 95 é sustentado por vocês pelos Gideões eu me enchi de coragem atravessei da Patagônia para o Chile visitamos o nosso missionário Sergio Muñoz foi uma benção de Deus lá no Chile em Pucon no meio daquela neve toda lá até o joelho de neve né Lenir depois retornamos e fomos para Patagônia de novo e ali foi realizado um grande maravilhoso culto numa igreja quase do tamanho dessa se bobear mais comprida que essa aqui é uma igreja grande eu fiquei assustado porque quando eu cheguei na Patagônia o que eu mais queria era conhecer a igreja da missionária Lenir eu cheguei por volta da uma e meia da manhã e eu disse para o pastor Ivandro Ivandro aonde que é a igreja da Lenir Bernardino quero ver onde que é na nossa chegada na Patagônia ele disse vaso toca aqui nessa rua toca nessa pega essa avenida e tal tal entra aqui à esquerda você vai ver um salão enorme aqui aqui está escrito a igreja do povo de Deus dos missionários do pastor Luiz Carlos Buc da missionária Lenir quando eu olhei irmão eu estacionei a caminhonete assim com o farol bem aceso para dentro da igreja saltei do carro e dei uma olhadinha para dentro assim senti a glória de Deus e louvei a Deus e disse obrigado Senhor porque um dia saiu uma moça solteira de Camboriú dizendo que iria adotar a Argentina e ali naquela igreja milhares e milhares de pessoas fora as outras congregações e outros campos missionários que vocês tem também na Argentina Lenir Deus te abençoe que esse culto seja um culto de ações de graça porque ações de graça do Congresso da Almada se queremos também tributar a Deus pela sua vida também esse culto por ser a primeira missionária dos Gideões 29 anos de missões com Gideões missionários da última hora tua palavra cumprimento amada igreja com a paz do Senhor estou feliz por estar convosco creio que na vida de um cristão não existe coincidências se não providência e fui convidada para pregar em Cascavel no Congresso de Jovens e depois no Congresso de Missões em São Paulo aí andei por vários lugares ali fui até Minas pregar também e justamente coincide coincide para nós que dia sexta-feira dia 14 de novembro completou 29 anos que eu saí daqui no dia 13 de novembro de 79 uma terça-feira de noite eu me despedia da igreja um pouco menor que essa eu me despedia aqui havia uma multidão de gente alguns curiosos porque na verdade eu agradeço a Deus por ele ter me enviado me chamado mas também agradeço a Deus pela vida do pastor Cisino que acreditou que creu no que Deus estava fazendo e me chamando porque eu nem sequer um testemunho era capaz de dar porque muitos me conhecem desde aquela época e eu louvo a Deus por tudo isso e como eu disse que sexta-feira então fez 29 anos e eu disse eu quero pelo menos uma oração de viação de graça de gratidão a Deus por ele ter me chamado e por ele ter me sustentado são 29 anos é uma vida toda a minha juventude está lá na Argentina irmãos e eu digo se o Senhor me desse oportunidade de voltar atrás e de eu escolher eu seria missionária de novo e se eu tivesse 10 vidas sempre digo as 10 seriam missionárias as 10 estariam no campo missionário porque eu digo quando o Senhor me chamou eu encontrei a minha identidade no chamado achei a minha vocação e quando você encontra a vocação você encontra a sua verdadeira identidade e você então se sente feliz se sente repleto se sente completo por quê? porque está no centro da vontade do Senhor e eu sou grata a Deus eu tenho o texto de Gálatas capítulo 1 creio que versículo 15 ou 16 quando Paulo diz que ele foi chamado a prouve a Deus chamar-me desde o ventre da minha mãe pela sua graça não por obra senão pela sua graça e também trago comigo salmo 45 que é um salmo que eu tenho guardado no meu coração que diz assim salmo 45 5 versículo 10 em diante diz assim salmo 45 está em espanhol vou tratar de de traduzir diz ouve filha 10 ouve filha e olha inclina o teu ouvido esquece o teu povo esquece da casa do teu pai e desejará o rei a tua formosura inclinará a ele porque ele é o teu senhor esquece da casa do teu pai isso tive que fazer inclusive muitos sabem que meu pai faleceu muitos anos atrás e eu não pude estar no seu sepultamento tios primos a gente na verdade adotou outro país e estamos lá fazendo obra do senhor agradeço a deus pelo pastor reuel pastor evandro a família do pastor reuel que estiveram lá vendo obras de perto porque há muitos anos que o pastorzinho não tinha ido lá pelo tema da da irmã pedra que esteve doente depois ele mesmo ficou doente e tantas coisas que impediram de ele chegar até lá mas o pastor reuel pôde ver de perto o que deus tem está fazendo tem feito ali na argentina alma se se rendendo aos pés do senhor temos um grupo de jovens que que é maravilhoso escutar os testemunhos a a transformação ontem ainda falava com uma pessoa que diz estava mesmo desfazendo do evangelho dizendo porque era emoção então eu disse não o evangelho é poder de deus ainda que alguns possam distorcionar aí comecei a contar experiências por exemplo uma cidade de cenijosa um dia eu estava no banheiro preparando-me para o culto e de repente comecei a dizer cenijosa 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 e eu estava alegre achava que estava falando em línguas estranhas cheguei no culto e continuava cenijosa então eu olhei para uma irmã e disse irmã que que é cenijosa será alguma coisa eu sentia que deus estava chamando a algo será alguma família o que que é ela disse a quarenta quilômetros daqui temos uma cidade um povoado de sete mil habitantes mais ou menos que se chama por esse nome cenijosa entendi então que deus tinha algo a fazer naquele lugar passado algum tempo meu esposo está na capital de neuquém uma capital com os quatrocentos mil habitantes onde nós abrimos um trabalho também ali está pregando numa tarde de milagre quando de repente ele vai no fundo da igreja está uma pessoa visitante com um filho uma filha e o meu esposo disse para aquela mulher deus vai fazer um reboliço na tua família deus vai fazer um milagre no teu casamento e a mulher chorou no final ela veio disse pastor o senhor sabe o que o senhor disse para mim o senhor disse que deus vai fazer um milagre na minha vida no meu casamento fazem dezesseis anos que o meu marido foi embora e nunca mais voltou meus filhos tem ódio dele porque eu fui pai e mãe deles então perguntando meu esposo eu estou dando onde a senhora é eu sou de senijosa meu esposo uau uau deus tem algo aí e meu esposo disse deus falou tá falado isso era fim de agosto para setembro ela deu o endereço fomos visitar oramos sentimos que havia obra de feitiçaria contra aquela família oramos repreendemos amarramos demônio e eles aceitaram a jesus o filho estava numa seita gnóstica mostramos pela palavra ele não queria ele refutava rebatia disse isso aí foi escrito por homem meu esposo fechou a bíblia e começou a revelar a vida dele ele se assustou chorou caiu de joelho disse se jesus é assim que sabe até o nosso interior eu quero esse deus aceitou a jesus e dali começamos a visitá-los eles vinham no dia 24 de dezembro o telefone toca vamos atender a mulher chorando disse pastor venha pra cá porque eu já recebi o meu presente de natal meu esposo acaba de chegar convertido transformado e veio reconciliar-se comigo e com meus filhos pegamos o carro e fomos pra lá aleluia Deus é fiel o poder de deus ainda é vigente nos dias de hoje não é do passado não é o deus do passado hoje ainda opera sinais e maravilhas e ali passou natal ano novo nos primeiros dias de janeiro fizemos o culto debaixo de uma parreira de uva muitas pessoas vieram por curiosidade cidade pequena todo mundo sabe da vida dos outros vieram uma mulher disse se é verdade esse evangelho que transforma eu quero que meu esposo volte também porque fazem seis anos que ele foi embora oramos declaramos vitória dali um tempo mais o esposo daquela também tinha voltado o prefeito mandou chamar o meu esposo e disse pastor depois que você começou a vir pra cá a cidade mudou o povo está diferente e ele então nos cedeu o ginásio um lugar ali e nós começamos a fazer culto durante o dia era libertação e oração e conselheria e de noite então era o culto e foi algo tremendo agora já está o templo pronto estão esperando eu chegar para nós fazer a inauguração de um templo que eu creio que cabe umas 300 pessoas sentadas isso é o que Deus tem feito dentre tantas coisas que ele tem realizado e eu só tenho quer dizer sou grata a ti não sou a melhor mas tu me escolheste tu me escolheste como Jesus disse não foste vós que escolheste a mim mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto que o vosso fruto permaneça eu não sei se o pastor vai fazer oração agora ou depois mas eu agradeço também a igreja de Camboriú sim aos Gideões por esse Brasil afora irmãos que tem nos acompanhado em orações que tem nos acompanhado com as suas contribuições que sempre todos os meses tem chegado né o nosso sustento sou grata a Deus por esse baralhão esse exército gigante que Deus tem levantado sou grata a ti meu querido irmão que você sempre tem posto seu grão de areia nesta tão gigantesca obra Deus os abençoe muito obrigado por tudo missionário Lenir só para os irmãos de Camboriú ficarem sabendo você me levou em um lugar que é uma chácara muito grande que Deus deu para a igreja onde vocês estão liderando lá na Patagônia conta um pedacinho o tamanho o que que tem nessa chácara para os irmãos só ficarem sabendo o que Deus tem feito depois nós vamos falar sobre o colégio é no ano 2000 para 2001 Deus falou entregou uma palavra para nós irmãos a gente tem que andar por fé a bíblia diz que o crente anda por fé e não por vista o crente não anda em crise senão em Cristo é muitos estão olhando para a crise para as bolsas de valores mas o crente anda em Cristo aleluia aleluia glória a Deus e quando o país estava quebrando nós estávamos em vitória porque Deus confunde né levanta os fracos para confundir os fortes é Deus falou que ia entregar muitas propriedades nas nossas mãos de repente começou a chover de gente oferecendo-nos eu não sei se nós tínhamos símbolo do é do dinheiro mas todo mundo pastor quer comprar isso pastor quer comprar e o Luiz Carlos foi comprando ele estava com o capítulo cinquenta e cinco de Isaías vinde comprar e sem dinheiro sem preço por fé sim conseguia emprestado para dar a entrega e o resto Deus falou e Deus vai prover irmãos não faça loucura sem uma palavra só faça loucura se houver uma palavra revelada tem muita gente que faz loucura dizendo que é por fé mas se Deus não te dá uma palavra não te mova mas Deus nos deu e nos movemos em fé então aquela chacra foi oferecida para nós o prefeito da cidade queria comprar outras pessoas ofereciam até mais mas o homem disse eu quero vender para ti pastor eu quero vender não sei porque mas eu quero vender para ti então meu esposo disse tá bom eu quero comprar cinco hectares e meia dentro da cidade de Cipolete não é retirado não é dentro da cidade claro num bairro e ele perguntou quanto pastor tem tem a metade meu esposo metade não tem tem quanto pastor tem vinte por cento não tem tem tanto não tenho eu não tenho mas vou ter você me espera eu vou ter algo e levantamos uma oferta no culto e acontecerá seis ou sete por cento do valor entregamos aquilo depois tínhamos que entregar todos os meses mil e oitocentos dólares entregamos não sei se um ano dois anos depois no ano dois mil e dois em janeiro tínhamos que entregar cinquenta e oito mil dólares eu falo de dólares para vocês terem uma ideia mas o peso era paralelo ao dólar né cinquenta e oito mil pesos cinquenta e oito mil dólares o que aconteceu dois mil e um aconteceu tudo aquele desastre no país os saqueios é o governo tomou dinheiro de todo mundo e nós estávamos juntando dinheiro sobrava um peso transformávamos em um dólar sobrava cinco comprávamos cinco dólares e punhamos no banco já tínhamos quarenta mil dólares mas tínhamos que entregar cinquenta e oito um dia Deus fala para o meu esposo tira o dinheiro do banco sabe irmão nós temos que crer no que Deus diz às vezes nós queremos explicação de tudo e não fazemos Deus às vezes não vai te dizer tudo para ver se você move em fé e Deus disse tira o dinheiro do banco meu esposo tirou e guardou disse para mais alguns irmãos uma irmã tinha cobrado setenta mil dólares de um juízo pelo trabalho e ela não acreditou o governo tomou todo o dinheiro dela e de outros mais que não acreditaram mas meu esposo guardou os quarenta mil dólares em casa daqui a pouco o governo toma o dinheiro todo mundo daquela tribulação no país gente se matando se suicidando porque perderam tudo meu esposo busca o dono e disse olha eu quero te fazer uma proposta eu não tenho cinquenta e oito mil dólares e nós tínhamos que pagar os cinquenta e oito mil e mais seis anos pagando três mil e quinhentos dólares por mês seis anos meu esposo disse eu não tenho cinquenta e oito eu tenho quarenta eu quero negociar com você eu te dou os quarenta mil você me passa a escritura e os seis anos ficam perdoados e ainda desses quarenta você me dá cinco mil emprestado eu te pago quinhentos por mês porque eu quero escriturar e eu quero pagar pra escriturar tem que pagar todos os impostos atrasados e o homem aceito esse negócio aleluia nem um crente faz um negócio assim né aceito esse negócio irmãos pagamos ele nos passou e isso foi tudo de Deus porque dali não sei se uns dois anos a esposa dele faleceu imagina se não estivesse escriturado os filhos acham que o negócio não está muito bem foi de Deus aqui e ali temos centro recreativo ali muitas igrejas entram pra fazer retiros pra fazer festa fazemos batismo fazemos de tudo ali encontros é ele é é eu estive lá irmãos eu estive lá simplesmente é algo grande de Deus não dá pra crer pra quem não tem fé né que um missionário dos judiões consiga adquirir um patrimônio tão grande conforme este patrimônio que nós fizemos mas além disso a igreja tem um colégio e eu fui ver o colégio é o nosso colégio também quando a gente não tinha nenhum dinheiro vieram pastor não quer comprar o colégio outros pastores batista e outros queriam comprar mas aquela pessoa disse eu vendo para você eles acham que a gente tem dinheiro não sei é Deus né eu creio que é Deus e não sei se foi em 98 que o meu esposo no ano novo escreveu a lista de seus sonhos porque nós temos que plasmar num papel e plasmar no nosso espírito os nossos sonhos os nossos sonhos não podem estar assim irmãos ah às vezes é tão remoto é um dia será tem gente esperando que o seu sonho se cumpra no milênio não você tem que colocar num papel e sempre declarar esse sonho será realidade e colocar a curto meio e longo prazo porque não sonho daqui a 20 anos não o que que você quer até fim de ano? o que que você quer daqui a 2 anos? o que que você quer daqui a 5 anos? viver por fé mas é também viver organizado sim Jesus não vivia de improvisado Jesus era uma pessoa sempre estava provista preparada então o colégio vieram oferecer e já estava escrito esse sonho do meu esposo um colégio temos desde o jardim primário segundo grau dali já sai para a faculdade agora ano que vem talvez implementamos o terciário como se diz aqui eu não sei eu tomei a perdida no português sabe irmão tem muita coisa que eu já perdi não tenho noção como é no Brasil às vezes algumas coisas um terciário é depois do segundo grau? depois do segundo grau mas não é também faculdade que estuda um ano e meio dois anos é algo assim isso e estamos também para implementar o segundo grau para os adultos que não terminaram que podem terminar vão estudar à noite também uma escola de música uma escola de artes e... o sonho não acaba mais é lindo demais o que Deus tem feito na vida do missionário Luiz Carlos Buc e da missionária Lene você não sabe da última quero saber antes de eu vir no centro da cidade a uma quadra da igreja na melhor avenida pastor Ivandro conhece a avenida Lene e Miguel Munhoz talvez você possa se lembrar tem um edifício todo de mármore preto e de vidro fumê vieram oferecer para o meu esposo para outro irmão que é de outra igreja que ele é... Deus chamou ele para ser um artista plástico ele deixou tudo comprou tinta tela você viu os quadros bom ele meu esposo e um pastor da Batista e ofereceram esse edifício quinhentos e vinte mil dólares assim que a EcoSport já vendeu estamos sem carro a EcoSport já foi vendida se está vendendo tudo o que temos porque a Bíblia diz que quem encontra o tesouro vai vendo o que tem para comprar aquele né e ali estamos com uma visão muito grande naquele edifício que tem um piso um entrepiso tem dois andares mais construído e tem alicerce para oito andares mais não sei o que Deus tem naquilo irmãos ofereceram mais dinheiro ofereceram seiscentos e poucos mil dólares e asseguraram uma asseguradora ali se não eu quero vender para vocês então Deus está entregando irmãos coisas em Neuquém pastor você conheceu o culto a igreja em Neuquém né passamos não foram no culto não tá ali também nós compramos num leilão meu esposo foi para os Estados Unidos e ele disse homem de Deus nós já temos dívida demais e Deus falou vai lá tomar aquela propriedade pegamos quatro mil dólares emprestado e fomos eu fui mais um pastor e mais uma irmã da igreja e eu disse se trago quatro mil dólares o leilão não pode passar de quarenta mil dólares porque se entrega o dez por cento para o leiloeiro quando for ofereceu e ofereceu e ia e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e dois e eu aí só ficou eu e outra pessoa e vinte e três e eu dizia vinte e quatro vinte e cinco eu vinte e seis vinte e sete vinte e oito e chegou no trinta e nove e quinhentos e eu olhei para a irmã que estava junto e eu disse é a última e isso é nosso porque temos que declarar também com a nossa boca aleluia porque a Bíblia diz pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras condenado a morte e a vida está no poder da língua você tem que determinar você tem que chamar Deus disse para Josué nunca se aparte da tua boca e o livro desta lei não é dos olhos da tua boca a palavra na boca falar repetir declarar afirmar confirmar então isso aqui é nosso e eu disse quarenta e o leiloeiro deu a martelada e disse é seu isso aqui pagamos entregamos e ele nos deu a chave não podia dar se não havíamos pagado tudo nos deu a chave rapidinho a gente se mudou porque estavam pagando aluguel na mesma avenida mudamos rapidinho para ali porque agora aquilo era nosso e nunca nos chegou o aviso para ir pagar sabe o que aconteceu passado não sei se um ano alguém nos avisou pastor vão leiloar de novo porque vocês não pagaram mas como se não me chegou o aviso e ainda mais eu não tenho dinheiro para pagar e de quarenta mil ficou trinta e seis mil dólares só que com aquela quebra do país como eu disse Deus nos deu vitória os trinta e seis mil dólares virou em doze mil dólares porque um dólar o estado com a chacra de repente chega um americano que nunca tinha vindo com outra pessoa do México que sim havíamos conhecido no Brasil e ele chegou lá ele chamou e disse estamos indo aí para conhecer o trabalho de vocês e para ir no Chile prepara aí que vamos para aí chegaram tinha dois americanos e um mexicano mostramos contamos a nossa situação ele voltou e dali uns dias chamou e disse pastor Buque o mexicano viaja para Buenos Aires porque eu estou indo levando em mãos os doze mil dólares para vocês pagar a propriedade glórias a Deus aleluia irmãos a Lenir tem tanta experiência pena que ela vai embora né se não nós teríamos oportunidade de queríamos dar oportunidade para ela falar um culto inteiro aqui para nós das experiências que Deus tem feito com ela lá no campo 29 anos de Gideões missionário da última hora eu quero te convidar nesse momento missionário para você descer até nesse púlpito aqui embaixo eu quero chamar as moças estagiárias do Gideões onde é que estão? tem alguma estagiária aqui? vem para cá Gisnai Gislaine a Silma está por aqui desce Silma desce é Elaine e a Elaine não está aqui? não né? a Eliane está aqui está certo eu vou chamar as moças porque é uma moça na época que foi para o campo missionário nós temos alguns rapazes aqui se teu esposo estivesse aqui eu ia chamar eles também então nesse momento chamar as moças até porque eles estão trabalhando ali tem dois deles que estão filmando né caprichando porque eles estão vendo o que é o campo missionário hoje eu entrevistava o Trajano lá no sertão do Piauí aonde eu vou estar com ele agora irmãos Deus falou comigo na minha casa semana passada eu estava em casa de repente me brotou um sentimento grande de Deus de estar lá no sertão do Piauí fazendo o Natal missionário há um calor de 50, 52 graus de calor pastor Heuel é loucura? não, mas Deus pediu para mim e eu vou estar junto com o Trajano vou estar junto com o Lednilto Matias vou estar junto com o Taate e vou estar junto com outros missionários que lá estão fazendo o Natal missionário enquanto o pastor Cezino vai para o Amazonas eu vou estar lá com eles e o Natal missionário da Argentina sempre foi também é claro que temos que mandar algumas coisinhas mais porque o que eu vi lá é coisa linda outra coisa irmãos que eu vi lá na Argentina porque que Deus está prosperando tanto aquela igreja vocês lembram quantos irmãos lembram aqui daquele culto das primícias que Deus tocou no coração do pastor Cezino de um culto culto das primícias quantos lembram aqui? vocês estão lembrados né? os irmãos vieram todos de casa trazendo alguma coisa esse aqui lembra mais todo mundo porque Deus deu um ele doou uma bicicleta e Deus deu um apartamento para ele então irmãos tem pessoas que ignoram pensam que isso aí é bobagem é só coisa da cabeça do pastor para tirar dinheiro do bolso do povo que nada irmãos a igreja de Camboriú não é mais a mesma depois daquele culto das primícias dia 7 de dezembro agora nós vamos ter outro culto aqui irmã Leneira vai ter um judeu aqui pregando sobre o culto das primícias sobre as primícias e o que eu vi lá na Argentina que eles fizeram um culto das primícias e foi tão forte tão impactante que não pararam mais todos os cultos os irmãos trazem as primícias para a igreja todos os cultos tem uma mesa aqui do lado do púlpito quando eu entrei na igreja eu olhei um negócio de muito valor lá em cima perguntei para a missionária Leneira o que é isso ali? nem ela sabia eu disse foi alguém que trouxe aí eu disse mas por que que trouxe? não pastor é porque aqui o povo eles trazem as primícias todos os cultos nós fizemos um culto a igreja começou a ser abençoada o povo começou a comprar carrões e carros irmãos eu cheguei na frente da igreja tinha uma das mais caras BMW que você já pôde ter visto daquelas conversível estacionada na frente da igreja era de uma irmã da igreja que está congregando lá mas todos eles vêm para a igreja trazendo alguma coisa entregam na mão do pastor entregam na mão de um irmão para o outro é coisa fora de sério eu fiquei admirado teve um irmão que parece que deu uma cinta um cinturão para o Ivandro na hora do culto lá eu fiquei admirado novinho ele chegou e entregou na mão do Ivandro um cinturão minha esposa ganhou um presente na hora do culto e chegou vários irmãos e disseram assim pastor o senhor está indo para para o Brasil vai passar por outras igrejas mas Deus mandou trazer aqui ó uma oferta e colocava no bolso da gente eu tirei e entreguei para o pastor Buc e disse pastor Buc olha aqui pessoal colocaram pesos aqui no meu bolso isso aqui é da igreja de vocês disse não pastor Reuel leva isso é seu eles estão sendo abençoados através da oferta que estão te dando estão abençoando o pastor o povo aqui está acostumado assim todo culto eles trazem a benção as primícias e a igreja está evoluindo está sendo abençoada e nesse momento nós vamos fazer uma oração a Deus missionária já é Silma Gisnai Gislaine é Eliane um dia essa moça a Lenir Bernardino foi despedida daqui para o campo missionário há 29 anos atrás é uma mulher próspera cheia do poder de Deus a obra missionária vem crescendo de vento em polpa como se diz porque ela não recuou no estágio não retrocedeu na obra missionária e eu quero que vocês olhem para a Lenir Bernardino tenham ela como exemplos para a vida de vocês que vocês possam ter esse sucesso missionário na vida de vocês e nesse momento nós vamos fazer uma oração quero convidar a igreja para nós agradecermos ao Senhor pela vida da missionária a Lenir Bernardino que há 29 anos ela foi enviada para o campo missionário nossa eu só queria esclarecer uma coisinha a gente falou tanto de dinheiro que o povo bate mas eu quero dizer que o princípio foi de lágrimas quando eu saí daqui eu não perguntei o pastor Cisino se ele ia me comprar uma cama um guarda-roupa cheguei lá era um quartinho úmido a minha cama era no chão e o meu guarda-roupa era mala o meu banheiro era uma bacia para tomar banho e lá fora tinha uma casinha lá um buraquinho lá isso foi o começo mas eu jamais retrocedi tá por duas ou três vezes eu tive que tirar o bichinho de vareja da comida e comer aquela comida porque não havia mais outras vezes e pedi no lugar onde fazia o milanesa de frango pedi vocês jogam os ossos fora não jogamos ou damos para alguém fazer para os cachorros então dá para mim e eu fazia aquela sopa era aquele monte de osso e a gente tirava algumas lasquinhas de carne as vezes eu isso aqui parece o vale de ossos secos mas o senhor os honra porque nunca reclamei nunca vim aqui dizer irmãos eu estou passando fome passei o natal comendo tomatinho nunca firme firme ali dizendo tu és fiel tu és fiel e um dia serei recompensada aleluia por isso Deus é fiel queridos que estão agora no estágio Deus é fiel talvez a vossa fé terá a prova será submetida a uma prova mas jamais olhem para trás porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto e eu para finalizar tenho um slogan comigo que é o slogan do dos ex-combatentes da segunda guerra mundial se eu avançar sigam-me se eu morrer substituam-me mas se eu recuar matem-me glórias a Deus eu quero nesse momento estar convidando aqui mais uma vez o pastor Lauro Schleser que é para descer até ali para estar abençoando é pastor Paulo como vice-presidente da igreja que não deixa de ser um gideão também eu quero te convidar para estar ali impondo as mãos também sobre a missionária Lenir eu vou estar aqui orando as moças vão estar ali abençoando mais uma vez a missionária que 29 anos está no campo missionário a igreja estende a mão direita aqui para frente nesse momento nós vamos agradecer a Deus pela vida da missionária Lenir do seu esposo Luiz Carlos Buc e dos seus filhos que permanece há 29 anos na Argentina fazendo a obra do Senhor sustentados pelos gideões missionários da última hora vamos orar Senhor nosso Deus nós te louvamos por essas palavras que ouvimos da nossa missionária Senhor da tua missionária desta mulher que um dia Senhor como professora nessa cidade ainda solteira deixou tudo para trás e foi para um país estranho não sabia Senhor a cultura não conhecia a língua mas Senhor esta moça quando chegou na Argentina tu colocou os argentinos no coração dela e até hoje ela permanece fazendo a tua obra 29 anos se passaram e a Lenir Bernardino permanece sendo missionária dos gideões missionários Senhor dando exemplo Senhor e pregando evangelho ganhando almas nós queremos pedir Senhor a tua proteção mais uma vez sobre a vida da missionária Lenir Bernardino sobre a vida do pastor Luiz Carlos Buc sobre a vida dos seus filhos que lá estão meu Deus guarda eles e que todos os missionários dos gideões possam ser abençoados tanto quanto a Lenir Bernardino e sua família meu Deus em nome de Jesus nós te louvamos pelo departamento de missões dos gideões que Senhor desde o dia que iniciou nunca deixou de mandar o salário ao missionário e nunca deixou de enviar missionário para o campo e é por isso que nós já estamos com quase 700 famílias de missionários Senhor a partir de uma moça que um dia foi há 29 anos atrás nós te louvamos para sempre em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Lenir Deus te abençoe eu recebo o abraço do pastor Lauro aí como se fosse o pastor Cizino o pastor Cizino está viajando e nosso abraço a você pastor Paulo Batista que está aqui também pastor Paulo Batista vai te cumprimentar também a Lenir e nós queremos irmãos louvar a Deus por tudo que tem acontecido no campo missionário eu creio que que a Lenir nesse momento deve estar analisando o dia que ela partiu quero a Lenir só um minutinho que eu quero convidar aqui a irmã Giane vem aqui irmã Giane dá um abraço e a irmã Ruth Bernardino vem aqui também a minha irmã filha do pastor Cizino duas esposas de pastores dê um abraço na irmã Lenir Bernardino eu quero a Lenir eu acho que nesse momento você deve estar pensando assim eu fui a primeira Gideões está com 670 famílias de missionários agora eu me lembro que uma certa feita o carro parou aqui na frente e o pastor Cizino olhou para o César Furtado na época quando vivo e disse assim César o Nildair está aqui de novo César o Nildair nós estávamos com 30 e poucos missionários na época e o César Furtado olhou para o pastor Cizino e disse assim ô pastor Cizino o Nildair veio resolver uns negócios de documentos aqui no Brasil o senhor está nervoso está com 30 missionários e quando nós tiver 100 missionários como é que o senhor vai ficar? hoje quase 700 famílias de missionários a partir de uma moça a Lenir Bernardino que foi para o campo recebo abraço da minha esposa da irmã Ruth Bernardino irmãos eu quero quebrar um tabu aqui dê uma grande salva de palma agora pela vida desta mulher transmita o nosso beijão no coração do teu esposo teus filhos estamos juntos eu falei isso no púlpito lá tá bom? estamos juntos até o arrebatamento da igreja podeis nos assentar queridos que coisa linda falar de missões é coisa gostosa demais né? da vontade de ainda bem que a Almadice é missão né? né Eron? voltamos a Almadice todas para 100% para o Natal missionário de fé e a Almadice vocês estão de parabéns porque Deus tem se agradado de vocês a Almadice voltou todo o trabalho da Almadice para os judiões missionários da última hora é por isso que Deus tem nos abençoado Eron eu quero te dar uma oportunidade agora e você vai passar para a igreja aqui o que que vai acontecer agora tá bom? eu só quero comunicar aqui que terça-feira preste bem atenção irmão quem não vier vai perder uma grande bênção eu quero apresentar nesse momento aqui o pastor conferencista é o Elito Santana fica em pé pastor o Elito Santana esse homem é baiano é claro só no olhar para ele já dá para ver que é baiano né? parece parecido até com com o Lázaro cantor Lázaro Deus está usando tremendamente o pastor o Elito pode ficar aqui Eron fica do meu ladinho aqui não tem problema não o pastor o Elito Santana irmãos o pastor Cisino encontrou ele em Limeira né? foi isso e abriu as portas da igreja de Cambrú para ele pregar num culto aqui eu estava conversando com o pastor o Elito agora como hoje é um culto de ações de graça pelo congresso da Almades e a juventude nós convidamos o Felipe Sequinel para pregar este homem de Deus o pastor o Elito Santana ele tem um trabalho que Deus tem colocado e depositado a confiança nas mãos dele um trabalho de libertação um trabalho de cura batismo com o Espírito Santo irmãos é algo fenomenal que Deus faz através da vida deste homem aqui o pastor Cisino viu ficou encantado e pediu para que ele viesse aqui então eu quero convidar todos os irmãos que terça-feira o pastor Paulo já fechou conosco terça-feira pastor o Elito Santana vai estar aqui pregando e tragam familiares problemáticos tragam quem você achar por bem pastor o Elito fale quem que você gostaria que trouxesse para esse culto da forma que Deus te usa a parte do Senhor para a igreja pessoas oprimidas por Satanás pessoas emacumbadas enfeitiçadas que precisam e que carecem de uma libertação na alma na mente são pessoas que vocês devem trazer na terça-feira pessoas que carecem de serem reveladas por Deus é claro que vamos ter aqui uma poderosa palavra de Deus mas o povo hoje carece de ver Deus sendo materializado através dos sinais então terça-feira vai ser uma noite marcante onde Deus vai trazer curas libertações e transformações de vida meu muito obrigado amém pastor José Wellington e nós vamos estar aqui pastor Wellington vamos estar aqui na terça-feira amém queridos amém amém vai encher essa igreja em nome de Jesus nós vamos estar divulgando também pelo rádio presbítero Heron saúdo os irmãos com a parte do Senhor amém enquanto o coral se prepara para louvar eu vou chamar aqui o pastor Paulo nosso vice-presidente para ele dar continuação nas apresentações amém vamos ganhar tempo então nós temos algumas cartas que estão nos dando prazer e outros estão se mudando para cá trazendo a sua carta de transferência já foram citados aqui o Felipe Sequinel o Vilmar que são ali de Criciúma também já foi citado o Jairo Garcia que é de Curitiba e o Hélio de Santana da Bahia mas nós temos aqui o conjunto do Cedro o líder presbítero Edenilson são nossos convidados por gentileza fiquem em pé rapidinho esses jovens que aí estão uniformizados também a gente fica feliz em tê-los muito obrigado pela participação de vocês e a diretoria dos jovens aqui do Templo Sede o Heron fica em pé Heron nosso presbítero sua esposa por gentileza também aqui está ele é o primeiro líder da juventude Daniela é a esposa nós temos também a Leninha vice-líder por gentileza aí está depois nós temos a Jaqueline que é a regente do Coral do Jorge fica em pé também ali a irmã Salma é a conselheira e o Marcos o nosso presbítero é o maestro dos desta orquestra está ali também que Deus abençoe vocês nós temos uma carta recomendando é Wilson Tavares França ele que vem da cidade de Lages ele é evangelista sobrinho do Pastor Amaral é isso por gentileza está o servo do Senhor muito obrigado pela sua presença já o cumprimentamos ali sinta-se feliz e alegre também junto a nós outra carta recomendando desta feita Altair Casturino Oaciec ele também é cooperador e está vindo da cidade de Arapongas no estado do Paraná por gentileza vai estar o servo do Senhor muito obrigado e nós temos duas cartas desta feita de transferência para Camboriú vindo da cidade de Cambé no estado do Paraná o Adson e Josiane Ferreira dos Santos por gentileza onde está o casal estão lá os irmãos querem recebê-los a partir de hoje na Comunhão dos Santos aqui está de acordo com a sua carta levantando a sua mão Deus abençoe muito obrigado depois entre em contato conosco para as devidas orientações também outra carta desta feita de mudança também de Londrina no estado do Paraná apresentando a família Hamilton Margarida que é a esposa filhas Cristina e Ildeniz por gentileza estão ali os nossos irmãos a carta está endereçada Balneário Camboriú gostaria de perguntar se é para Camboriú é isto? aqui em Camboriú porque Balneário seria outra cidade mas sempre o pessoal de fora confunde os irmãos querem receber essa família também na Comunhão dos Santos a partir do dia de hoje Deus abençoe temos mais alguém que nos dá o prazer de estarem nos visitando nesta oportunidade que não foram nominalmente citados mas que estão conosco faça menção levantando a mão nós queremos ver as duas alas na minha direita temos pessoas lá que estão nos dando prazer as duas alas na minha esquerda temos mais pessoas galeria temos alguém que nos dá o prazer acredito que os demais são todos de casa né? vamos nos colocar em pé então por gentileza para fazer a saudação isto bem rapidinho nós vamos fazer isso o Heron já estará de volta com a direção a gente quer demonstrar a nossa alegria o prazer e a alegria de ter todos vocês dizendo assim sois amém e amém e traga mais alguém vire para quem está do seu lado e dê um aperto de mão a sua direita a sua esquerda a sua frente a sua retaguarda e diga que bom que você veio quanto os nossos jovens então traz a sua participação ah tá glórias a Deus irmãos o coral cântico de esperança né? é vocês prepararam o hino para nós jovens gostou? somos jovens eles vão cantar o hino em homenagem ao congresso da Almades eles prepararam o hino eu gostaria quantos irmãos aqui são pais de jovens da Almades levante a mão só os pais bem forte assim irmão quero ver a tua mãozinha olha quantos pais nós temos aqui né? agora mesmo que você não seja pai de um jovem da Almades quantos pais nós temos aqui? pais e mães eu estou falando pais modo geral faz assim os pais olha só eu quero te convidar nesse momento em gratidão a Deus pela vida destes jovens que aqui estão alguns jovens não tiveram condições de comprar o uniforme mas todos eles receberam o uniforme pela fé foi mandado confeccionar o uniforme para todos os jovens alguns não tinham condições financeiras e neste culto irmãos nós já falamos aqui em tantas coisas boas né? mais bem-aventurado aquele que dá que aquele que recebe eu quero convidar os irmãos para dar uma substanciosa oferta e nós vamos pagar os uniformes dos jovens que não tiveram condições de pagar o uniforme mas estão alegres porque participaram da Almades uniformizados e nós queremos chamar os coletores aqui na frente agora enquanto o coral cântico de esperança vai estar louvando ao Senhor Senhor nós queremos convidar os irmãos para tirar a melhor oferta que você tiver nessa noite e diga assim Senhor um dia o meu filho vai ser um jovem e eu quero abençoar este jovem hoje para que amanhã o meu filho seja abençoado também então faça isso eu tenho duas filhas hoje nunca né? as vezes passa pela mente da gente né irmão conhecido Noca o nome dele é outro Valdeci irmão Valdeci irmã Nisse quem que botou isso na cabeça de vocês que um dia filho de vocês e o filho já seria um universitário uma jovem da igreja não é verdade? como o tempo passa né? correndo né irmão então todos os irmãos que aqui estão que hoje não tem filhos jovens tem que valorizar porque o teu filho está crescendo daqui a pouco você vai precisar de um líder espiritual para o teu filho não é verdade? vai precisar está aqui hoje tem o Heron tem o pastor Reuel Naumades tem o pastor Roberto temos muitos jovens aqui que estão sendo liderados por nós estão sendo abastecidos espiritualmente então nós precisamos nesta noite colaborar com esses jovens que infelizmente financeiramente não tiveram condições de pagar os seus uniformes mas nós confeccionamos uniformes para todos e nós com esta oferta que você vai ofertar hoje nós vamos semear na vida desses jovens e Deus vai te abençoar grandemente faça isso em nome de Jesus e vamos ofertar agora eu quero convidar os coletores aqui na frente que nós vamos agradecer ao Senhor por esta oferta que os irmãos vão ofertar para os jovens que não tiveram condições de comprar o uniforme eu gostaria que todo Almadre ficasse em pé agora com seus uniformes para que os irmãos vissem o uniforme lindo que é olha aí aí embaixo tem algum uniformizado aí fica em pé os que estão de uniforme olha aí irmãos que coisa linda os jovens mais lindos da face da terra estão aqui jovens puros sem contaminação com o mundo uniformizados uniforme lindo agora eu quero convidar agora eu quero convidar os jovens uniformizados da congregação do cedro fica em pé do cedro olha aí que coisa linda irmãos olha que coisa linda existe jovens mais bonitos que esses não existe não existe tem mais alguns jovens de outra congregação aqui hoje veio cedro né então eu quero convidar você para se alegrar conosco com esses jovens aqui que estão servindo ao Senhor Jesus enquanto neste momento muitos jovens estão assaltando roubando se drogando fazendo coisas terríveis nas mãos de satanás escravos do diabo e esses jovens aqui estão vencendo porque eles estão embasados na bíblia sagrada jovens sois fortes porque venceis-te o maligno eles estão aqui nessa noite você vai semear na vida desses jovens com uma oferta substanciosa e nós vamos pagar o uniforme daqueles que não tiveram condições de pagar em nome de Jesus podeis-vos assentar jovens e nós vamos estar agora aqui arrecadando uma linda oferta para a alma em nome de Jesus coral cântico de esperança louvando ao Senhor neste momento eu quero muito bem vamos agora assim a Deus temos glória com grande perdão seu filho bendito por nós todos o céu a graça a graça concede ao mais viu pecador abrindo-lhe a porta e entrada no céu exaltar 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 vem de todos louvar a Jesus salvador a Jesus redentor a Deus demos glória Por quanto do céu, teu Filho bendito, por nós todos Deus. Ó graça real, foi assim que Jesus, morreu do seu sangue, por nós derramou. Herança dos céus, pois santos em luz, com fruto, Jesus, pois o preço pagou. Cristo Pai, Cristo Pai, entre todos com Pai, a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu, seu Filho bendito, por nós todos Deus. A que nos convida, salvado de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai ver o sentado na glória dos céus. Cristo Pai, Cristo Pai, entre todos com Pai, a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu, seu Filho bendito, por nós todos Deus. Aleluia, que coisa gostosa, né? Nós queremos nos alegrar com Paulo Batista Júnior. Vem cá, Paulo Batista Júnior e a Dayara. Cadê a Dayara? Para quem não sabe, ontem eles noivaram. Que bênção, né? Júnior, Paulo Batista Júnior e a Dayara noivaram ontem. E nós vamos estar abençoando eles, nesse momento. Eu vou descer até ali, né, Pastor Paulo? Tá bom? Eu não vou estar fazendo noivado, porque eles noivaram ontem. Nós vamos estar agradecendo a Deus pela vida do Júnior, Paulo Batista Júnior. E pela jovem Dayara, que noivaram, dentro de poucos dias vão estar casando. Em nome de Jesus, né? Tem que decretar assim, né, irmãos? Esse negócio fica muito tempo, ó. Eu vou passar um exemplo do Pastor Reuel pra vocês, tá bom? Siga o meu exemplo. Pastor Reuel, já conhecia a irmã Gianni, igual você já conhece a Dayara, né? Então, quando eu decidi casar, eu chamei a irmã Gianni e disse, eu quero casar com você. Ela disse, pois é, mas tem que falar com o pai e com a mãe. Eu disse, não, eu vou falar que eu quero casar. Não quero namorar, eu quero casar. Então, em dois meses nós namoramos, noivamos e casamos, tá bom? Toma posse desse tempo aí. Amém? Irmãos, sentados mesmo, porque eu já mandei os irmãos ficarem muitas vezes em pé. Só dirija a mão direita pra cá, pra abençoar esse casal. Júnior e Dayara. Senhor, nós apresentamos mais uma vez, nas tuas mãos, esse casal de jovens que noivaram ontem. Assumindo um compromisso de jovens cristãos. E eles pretendem, Senhor, casarem. Eles querem se casar, porém, Senhor, nós sabemos que as artimanhas de Satanás, elas não sossegam. Elas sempre estão permanentes, porque a tua palavra nos diz que ele vive ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Eu peço a tua proteção sobre o Júnior, sobre a Dayara, para que dentro de poucos dias nós possamos estar aqui nesta igreja, realizando o matrimônio e o casamento desse jovem casal que agora noivaram. Pedimos a tua bênção e te louvamos pela vida deste casal, em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar um abraço em nome de toda a igreja e os obreiros, tá bom? Amém. Prosseguindo, vamos ouvir o grupo Dalmadesi, louvando a Deus, juntamente com o grupo do Cedro, todos juntos, né? Vamos louvar a Deus agora. Convidando o pessoal do Cedro para vir aqui também. É isso? É isso? Ah, vai ser lá, né? Vocês vão passar o microfone para eles lá. Então tá bom. E aí E aí O Grupo Dalmades cumprimenta todos os irmãos nesta noite com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino. O Rodrigo vai falar para nós nesta noite. Nós vamos louvar e agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas durante este congresso. Durante estes dias que tem corrido, correu tudo muito bem, deu tudo certo. Deus esteve conosco, Deus continua conosco, tem sido uma bênção. Aleluia a Jesus. Meu irmão, atraia o olhar do Senhor para você nesta noite, querido. Atraia o olhar de Jesus para você. Qual será a tua atitude nesta noite, meu irmão? Como o Zaqueu, eu quero subir. E você? O mais alto que eu puder, só para te ver, Senhor, olhar para ti. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh, Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Eu largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, fará todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, Jesus. Queremos louvar a ti, meu Pai. Porque tu és digno de todo louvor e de toda adoração. O mais alto que eu puder, só para te ver, só para te ver, e olhar para ti. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh, Pai. Eu preciso de ti, oh, Pai. Não penso de ti, oh, Pai. Eu preciso de ti, oh, Pai. É pra manter a praça, é pra manter a vida. Veste com a minha estrutura, para todas as feridas. E ensinar que a cidade, que é o nosso ver prazer. Porque o Senhor é meu verbaixão, mas o que não acredite? É pra manter a praça, é pra manter a vida. Veste com a minha estrutura, para todas as feridas. E ensinar que a cidade, que é o nosso ver prazer. Porque o Senhor é meu verbaixão, mas o milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Veste com a minha estrutura, para todas as feridas. E me ensinar a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. E cante comigo, irmão! Faz um milagre em mim. E com força, vem! Entra na minha casa, entra na minha vida. Veste com a minha estrutura, para todas as feridas. Veste com a minha estrutura, para todas as feridas. E com força, vem! Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Traz um milagre em mim Traz um milagre em mim A uma cedro e sete Louvando o Senhor Louvando o Senhor Adorarei, 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 adorarei Anciões se prostram diante do seu trono Serafins em todo o tempo adoram ao rei Anjos o reverenciam, ele é santo Santo, santo, adorarei Revestido de poder e digno de glória Vencedor, unipotente, dono da história Adorarei, adorarei Ele é poderoso, mas é todo também Ele é incomparável como ele e ninguém Ele é inconfundível, não há como negar Toda hora entre o tempo faz a gente chorar Encomfundível, tudo e amar, ele é desejado É assim que ele é Adorarei, 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 adorarei Ele é santo, ele é santo, adorarei Adorado, exaltado, ele é santo Glorificado, digno de louvor Agora esse tempo faz a gente perder E juntos cantando, todos cantos de tempo Ele é santo, ele é santo Adorarei Adorarei, adorarei Adorarei, adorarei Ele é santo, ele é santo Ele é santo, adorarei Adorarei, adorarei Adorarei, adorarei Ele é santo, glorificado, digno de louvor Agora esse tempo faz a gente perder E juntos cantando, todos cantos de tempo Ele é santo, ele é santo Adorarei Adorarei, adorarei Adorarei, adorarei Eu adorarei, 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 eu adorarei Levantando a mão e ao meu coração, adorarei Glórias a Deus Eu quero que a Almada se olhe para cá Para onde vocês estão agora, todo mundo olhando para cá Todos vocês aqui, todos vocês O pastor baiano, pastor Uélito, gostou tanto de ouvir vocês cantar E o coral ali debaixo também, o Cântico de Esperança, o coral da sede, ele gostou tanto de ouvir cantar Que ele pediu para me convidar, eu já falei com o pastor Paulo Para vocês repetirem esses louvores terça-feira Neste grande culto de milagres e maravilhas que vai acontecer aqui E ele quer, porque ele disse que há uma unção muito grande quando vocês louvam o Senhor Tanto o coral Cântico de Esperança como o Almadas Ele pediu para convocar o Maestro Marcos, essa orquestra Para vocês, terça-feira Vocês concordam com isso? Vamos louvar a Deus? Levante as mãos, quem vai vir então? Quero ver, só para o Heron ter uma base aí Levante a mão, os jovens e as moças Isso, então deu certo, pastor Uélito O coral Cântico de Esperança, quem vem aí? Quero ver Terça-feira para cantar Pronto, vai ser um culto para rebentar com o inferno mesmo Vai ser lindo demais Até o Orildo vai estar cantando terça-feira um hino aqui conosco Tá bom, Orildo? Deus abençoe vocês Pode voltar para os seus lugares então Tá fechado um grande negócio, né? Porque o melhor negócio da vida é o espiritual, né? Ei, Maestro Elias, terça-feira com todo o povo aí, né? Louvando ao Senhor, a juventude Vai ser uma bênção de Deus Coral do Cedro, louvando ao Senhor Aqui na frente, venham aqui na frente vocês agora louvar ao Senhor Nós já já estaremos ouvindo Eu quero dizer aqui que o irmão Valdir, a irmã Vanessa e Isabel Parabenizo o Edson pelo seu aniversário Que Deus te abençoe Também quero dizer aos irmãos Que a Thalita está de aniversário hoje Cadê a Thalita? Fica em pé, Thalita, para a igreja saber quem é Fica em pé, faz assim com a mão É ela que está de aniversário hoje E o noivo dela está aqui, veio de Goiânia O Elvinho Onde é que está o Elverson? Fica em pé, Elverson Deus te abençoe Para o próximo Congresso da Almadice Você vai ser útil para nós Num assunto que depois eu vou falar para você É um assunto muito forte Só que você já conseguiu Lá para Goiânia E vai conseguir para nós aqui, tá bom? E vocês que vão patrocinar ainda Em nome de Jesus Deus tenha abençoado O irmão dele é presidente da Câmara de Vereadores Em Goiânia E o Elvinho é uma bênção lá Deus tenha abençoado Então, Heron Deus vai usar esse pessoal de Goiânia Para nos abençoar no próximo Congresso da Almadice Que era uma caravana, um ônibus lotado de jovens De lá aqui, viu? No próximo Congresso Que será de 12 a 15 de novembro de 2009 Em nome de Jesus Vamos lá então Coral da Almadice do Cedro Aleluia O Codito Vocal Salão, saúdo a todos Com a paz do Senhor Também queremos saudar os internautas E todos aqueles que estão sintonizados No sistema de guiões e comunicações Você diz que só há um Deus Só a Ele deve adorar E se render Mas quando vê a fornalha Se abala Quando está em provação Não consegue se ajoelhar Diante do Deus vivo E busca socorro em outro lugar Esquece que Deus não dividirá A sua glória com ninguém Pode vir fornalha Pode vir o soco Mas eu não me rendo Diante de outro Deus Eu tenho certeza Que o quarto homem vai chegar Quando a música tocar Eu não vou me ajoelhar Porque sei Que o meu Deus Vai me livrar A fornalha não mata Não acaba Não destrói Não determina Não queima Não cala a nossa voz Deus envia o quarto homem pra lidar Que dentro da fornalha Ele vai passear E nem um frio de cabelo Na sua cabeça Vai meimar Adore ao Deus 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 Na água e no fogo Adore ao Deus Adore ao Deus Adore para os nomes Se calarem com a voz Adore nos beijando A raivação Adore se brilhando Adore a joelhão Adore se brilhando Adore se revendo Adore a me sentar Adore de fé Adore o sonho brilhão Adore ao Deus 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 E com você dentro do fogo vai entrar Se o adorar Adore só a Ele Não se encosta ao Deus Mesmo que a vida tenha quem chegar Deus não vai deixar o fogo te queimar Ele envia o quarto homem pra lixar Na fornalha o hino de vitória Você vai cantar Adore ao Deus te chocar Adore ao Deus te beijar Adore ao Deus te abençoar Adore ao Deus o céu Adore ao Deus te abençoar Adore ao Deus, não adore a honra Adore ao Deus, não se calar em sua voz Adore ao Deus te amarra em sua voz Adore, adore, adore Adore, 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 adore Adore, se sancão, adore a joelhão Adore, seu brilhão, adore, se sentendo Adore a santana, adore de fé Adore, grande Deus, adore Glórias a Deus, eu quero agradecer aos jovens do Cedro Transmitam lá o nosso abraço ao pastor Adriano, tá certo? A você que é o líder E que Deus continue vos abençoando grandemente Vocês são bênção para todos nós Aqui no campo de Camboriú também Presbítero Heron com todo o povo de Deus Glória a Deus Faço minhas palavras do pastor Reuel A respeito da congregação do Cedro Irmão Edenilson Gente, nós aprendemos no Recomençar Que nós somos uma Família E a primeira família que a gente abraçou Porque nós temos que amar a Foi a congregação do Cedro Por isso que eu fiz questão, Edenilson Que vocês viessem aqui esta noite Porque havia um pouco de impasse Entre essas duas congregações Havia sim, entre jovens Nunca teve desavenças maiores Mas nós quebramos isso Junto à juventude Tivemos ali uma reunião Num culto à noite, o pastor Reuel até esteve Logo depois todos eles se abraçaram E depois disso, nas nossas reuniões Aqui, alguns jovens do Cedro Sempre que eu tenho pedido É a cooperação deles Eles estão prontos E Deus vai honrar vocês Não vai parar por aqui não O Recomençar vai continuar Essa semana já iniciando Buscando novos amigos Você que tem um filho em casa Parado, lá triste Pode chegar para o Irmão Heron e falar para ele Ó, Heron, passa lá na minha casa Que está complicado o negócio Que eu vou lá com minha esposa Vou com outros jovens E Deus vai trazer o seu filho aqui para a igreja também Amém? Amém? Tem dado certo, irmãos A gente começou a trabalhar com a juventude Eles apoiaram essa causa Todos vinham Eu quero deixar aqui meus agradecimentos aos pais Que muitas vezes saímos aqui Uma hora da manhã, meia-noite, orando Meninas, a grande maioria, às vezes Que não tinham como ir até em casa Ou eu ou minha esposa Levávamos com o nosso carro A Jaqueline também levou algumas vezes E estivemos aqui basicamente quatro meses Orando Alguns pais, até A irmã aqui, a esposa do irmão Valdecir, é isso? Valdecir, do irmão Noca Melhor assim Vamos chamar de Noca De uma vez que a gente conhece, né? Ficava às vezes Orou, meu Deus Eles amam até tarde Mas muitas vezes Ela saiu daqui orando Saiu daqui chorando Dentro da igreja E foi bênção O Regalmoçar foi bênção Na vida de muitos jovens Nós vamos continuar Essa semana eu já iniciei Quem tem acesso à internet Já está lá todo dia É dia de recomeçar Buscando novos amigos Vamos trazer sim Jovens que são afastados da igreja Eu queria que levantassem a mão aqui Que não participam do conjunto da homocidade Mas que não são casados São jovens aqui na igreja Levante a mão pra eu ver, por favor Levante a mão Bem alto Bem alto Olha só Quanta gente que pode participar Do conjunto da homocidade É só nos procurar Você vai passar pelas três peneiras Que são três perguntas Que o pastor Paulo e o pastor Rauel Já me encobiram de fazer Pra todo mundo que entra Eu não vou contar pros irmãos Mas eles passam por três perguntas Se passar tem acesso ao conjunto É a homocidade Se não passar A gente tem que conversar Junto ao pastor Paulo Ou junto ao pastor Rauel Eu só tenho a agradecer Meus... Os horários da reunião A gente divulga Porque não fizemos assim Um plano Que quem programa muita coisa Não faz nada Então a gente faz Gente amanhã nós vamos Vir na terça-feira no cu Terça-feira tem os 80 aqui E tem funcionado Mas a reunião sempre Pastor É depois do culto Quando eu não tenho aula Começa às 10 horas da noite Quando eu tenho faculdade Daí às 10 e meia Mas sempre tem alguém Que inicia antes Os irmãos podem ficar tranquilos Deixem eles virem Porque tem sido uma benção A irmã Salma participou algumas vezes A de segunda-feira Continua com a homocidade Começamos com 63 No congresso participou 130 Quem crê que no congresso No ano que vem Pode ter 200 Amém? Glória a Deus por isso E Deus tem nos abençoado A minha... Os meus agradecimentos Já foram feitos lá no ginásio Pelo pastor Rauel Eu só tenho a agradecer aqui Primeiro a Deus Segundo a minha esposa Que eu gostaria de agradecer hoje Porque ela me ajudou muito Vindo em todas as reuniões Até tarde aqui comigo E aos pais Os outros obreiros Pastores Diretorias Já foram agradecidas lá no ginásio Mas aos irmãos Irmãos, olha Eu fiquei muito honrado Eu tenho 25 anos de idade Eu sou moço também Pelo respeito Tem jovens aqui Que tem 28, 29, 32 anos de idade Tem aqui na nossa juventude E me respeito como obreiro Me respeito como autoridade Quando eu peço para parar Param mesmo E Deus tem abençoado muito A nossa juventude Mas os pais Eu fiquei muito lesongeado Com um pai Que chegou para mim Ali na porta Um dia desses E falou Eu quero agradecer de coração Pelo que você tem feito Pela minha filha Quero agradecer Do fundo da alma É outra pessoa Dentro de casa É a maior recompensa Que eu posso ter No meu ministério Quando eu comecei com eles Eu falei que era De líder para líder E de jovem para jovem Muitos irmãos Não vai deixar o barco Não vai deixar o barco parar Deus abençoe o senhor Eu quero convidar O Elton Mais conhecido como prego Para ficar em pé aqui E vai cantar para nós E depois o pastor Vai passar o pregador da noite Amém Amém Vamos ouvir então Elton Vai cantar com o plebeck Ou com a banda Com o vilão O Elton Vem aqui do meu lado E a juventude Fica em pé Ok Nós vamos cantar Sem instrumento O nosso hino Você vai puxar Que a gente começou Recomeçar com esse hino E Deus vai nos honrar Hoje aqui com ele também Amém Som A tua palavra escondi Levante a orquestra aí gente Nossos ventos A dada no meu coração Pra eu não pecar contra ti Senhor A tua palavra escondi Minhas estes no sangue lavei E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consagrei Meus dons e talentos São pra te servir Meus dons preciosos São teus Não vejo razão Da minha vida Sem ti Tu és meu Senhor E meu Deus Assim como o fogo Refina ouro Vem tua obra em mim Completar Até que o mundo Possa ver Tua glória em meu rosto Tu brilhar Glórias a Deus Aleluia Deus abençoe Eu quero chamar aqui Eu quero chamar aqui o pregador da noite Felipe Secnel Quero convidar aqui o pastor Wellington Pra nesse momento Estarmos convidando a igreja Colocar-se em pé Pra receber o pregador E o pastor Wellington Fazendo uma poderosa oração Que também é um dos pregadores Que terça-feira Já estão todos convocados Pra estarem aqui E você Vai estar orando agora Só agradecendo a Deus Porque a palavra Deus já entregou Para o vaso Desta morte Levante sua mão Para o alto Oremos a Deus Poderoso Deus E Eterno Pai Queremos sentir Nesta noite A tua presença divinal Queremos sentir Nesta noite A tua presença colossal Queremos sentir Nesta noite A tua presença sobrenatural A tua presença celestial A tua presença invisível Mas real Meu Deus Eu coloco a vida Do teu servo Irmão Felipe Nas tuas mãos Que será o preleitor Desta noite Usa o teu servo De uma forma tremenda E especial Meu Deus A tua igreja Veio neste lugar Nesse conclave Para sentir A tua presença Porque a tua presença Nos alega A tua presença Nos vivifica A tua presença Nos ajuda A tua presença Nos orienta A tua presença Nos sustenta A tua presença A tua presença Nos traz gozo Nos traz ânimo Oh Deus E nos foram entoados Nesta noite Louvores que chegaram Até os céus E agora Deus Depois desses louvores É a hora A tua presença Eu falo Eu falo Eu falo como Jeremias Eu falo como Jeremias Falou Em meio As lutas E as dificuldades Que assolam O teu povo Em meio Aos levantes Que se manifesta Contra a minha vida Quando eu penso Em parar A tua palavra Me arde Nos ossos E eu Continuo Triunfando E caminhando E vencendo As invertidas Luciféricas Meu Deus Muito obrigado Por esse momento Inefável Por esse momento Sublime E eu declaro Nesta noite Para que o inferno Ouça A vitória Nossa Pelo sangue De Jesus Cristo De Nazaré E a igreja Diz aleluia Repita comigo Fala Senhor Que o teu servo Ouve Muito bem Paz do Senhor Meus irmãos Amém É bom estar convosco Eu lhes convido Quantos tem Bíblia Nesta noite Você tem sua Bíblia Pegue a sua Bíblia Então Abra ela comigo Livro Poético Dos Salmos Salmo De número 126 Enquanto você Encontra o texto Salmos O Salmo De número 126 Eu expresso aqui Minha grande alegria De poder retornar A essa igreja Poder estar de volta Com os irmãos Nós Estávamos com um congresso Marcado esse fim de semana Estávamos pregando Pregamos ontem à noite Em Curitiba Em um congresso De jovens A presença de Deus A presença de Deus Foi real Mais importante Almas Jovem Se renderam ao Senhor Jesus Como Salvador E nós recebemos o convite Através Do irmão Vilmar Esse céu de Deus Nosso amigo Está lá atrás O pastor Reuel Fez o contato Com o irmão Vilmar E nos convidou Para que estivéssemos aqui Prontamente A gente atendeu Não tem como dizer não Para o pastor Reuel Não é pastor? É um prazer Estar mais uma vez Com o senhor O senhor sabe O privilégio Da alegria Do nosso coração Um homem de Deus Respeitado no Brasil E fora do Brasil também Pastor Batista Servo de Deus Prazer estar com o senhor Outra vez Demais pastores Pregadores Pastor Wellington Não é? Nos abençoe Prazer conhecê-lo Os coordenadores Desse trabalho Os jovens Que estão em festa É um prazer Estar com todos vocês Amém? Amém meu irmão Glória a Jesus Deixo aqui A minha gratidão A Deus Pela vida Do pastor Cizino Pastor Reuel Conduza Um abraço Ao pastor Cizino Está na ilha de Páscoa Não é? Fazendo obra de Deus É um prazer Estar nesse campo Pra ministrar A palavra do senhor Jesus Livro dos salmos Salmos 126 Jairo Deus abençoe Viu? Nos trouxe Amigo nosso Irmão Vilmar Mais uma vez Deus lhe abençoe Salmos 126 Quem encontrou Diga amém Vamos ler o salmo todo Que diz assim Quando o senhor Trouxe do cativeiro Os que voltaram A cião Estávamos como Os que sonham Então A nossa boca Se encheu de riso A nossa língua De cânticos Então se dizia Entre as nações Grandes coisas Fez o senhor A estes Grandes coisas Fez o senhor Por nós E por isso Estamos alegres Fazemos regressar Outra vez Do cativeiro Senhor Como as correntes Do sul Os que semeiam Em lágrimas Cegarão com alegria Aquele que leva A preciosa semente Andando e chorando Voltará sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Os seus molhos Eu leio mais uma vez O versículo 4 Do salmo 126 Que diz Fazemos regressar Outra vez Do cativeiro Senhor É só essa parte Que eu preciso Fecha tua bíblia Solte no banco Mas não sente ainda não Um minuto a mais De pé comigo Se você puder Fecha os teus olhos Mão direita Queremos ouvir a tua voz E nada mais Amém Muito obrigado Sente-se por bondade Adorando ao Senhor Meus irmãos Amigos Ouvintes Que estão Ouvindo Assistindo a essa mensagem Em qualquer lugar Do Brasil Ou do mundo Antes de pregar-lhes A palavra de Deus Eu gostaria De discorrer Rapidamente Sobre O poder da bíblia Da palavra de Deus A bíblia Eficazmente É a voz de Deus Que fala Ao nosso coração Não existe livro Mais completo Que ela Não existe Uma palavra Mais poderosa Do que a palavra De Deus E a bíblia Nada mais é Do que a voz De Deus Falando ao nosso coração É por isso Que eu não entendo Porque existem Alguns crentes Que estão na igreja E vivem dizendo Que Deus não fala Com eles Porque pensam Que Deus fala Só de uma maneira Ou de poucas formas Mas Deus fala Muito propriamente De forma Muito mais eficaz Através da sua palavra Se você abrir a bíblia Para ler pelo menos Uma vez ao dia Você vai ouvir A voz de Deus Pelo menos Uma vez por dia Se você abrir a bíblia Para ler na sua casa No seu trabalho Em qualquer lugar Você vai ouvir A voz de Deus Todas as vezes Que você ler A palavra do Senhor Jesus A bíblia É a voz de Deus Ao longo de tantos séculos A história da literatura Fez com que muitas pessoas Se consagrassem Como famosos Grandes Riquíssimos escritores Que ao longo de tantos séculos São conhecidos E vendem milhões E milhões de exemplares De seus belos livros Foi o que aconteceu Com o autor De Harry Potter Foi o que aconteceu Com o autor De Monge o Executivo Do livro Código da Vinci Mas o tempo É especialista Em fazer o que está No auge Decair Estar no esquecimento Mas tudo isso Que acontece Com esses livros Hoje em dia Não se ouve mais falar Em Código da Vinci Monge o Executivo O tempo desses livros Passou Porque quando você Lê um livro Se dispõe a ler um livro Você se apropria Do conhecimento Que estava contido Nas linhas daquele livro E depois que você O conhece Você o larga Você o abandona Guarda em uma estante Dá para alguém Consequentemente Esse livro Cai no esquecimento Mas isso não acontece Com a bíblia Porque a bíblia É um livro De coisas novas Se todo dia Da sua vida Cada dia Do seu ano Você abrir a palavra De Deus Para ler Sempre vai existir Uma mensagem De Deus E esta mensagem Sempre será nova Sempre será revelada Sempre será uma mensagem De vitória Para as nossas vidas A bíblia É a palavra De Deus A bíblia É a porta Que é aberta Por Deus E através dela Deus nos revela Todos os mistérios Que estariam ocultos Se esta porta Não estivesse aberta Digo mais Digo que a bíblia Não é só uma porta Mas posso dizer Que a bíblia É a chave Que abre outras portas Portas como as portas De avivamentos Para nossa alma Avivar É receber vida Em alguma área Que estava morrendo E a bíblia Traz vida Sobre qualquer coração Porque a bíblia É a voz de Deus Essa voz É muito especial Quem já ouviu Nunca mais esquece Quem ouviu A voz de Deus Pelo menos uma vez Na sua história Nunca mais consegue Esquecer O timbre da voz A sonância Da sua voz Nunca mais consegue Esquecer Daquilo que ouviu Porque a voz de Deus Irmão É inesquecível A voz de Deus Nunca vem sozinha Desacompanhada A voz de Deus Sempre vem acompanhada De lágrimas Que correm nos nossos olhos Sempre vem acompanhada De um calor Que aquece nosso coração Sempre vem acompanhada De um sinal De um milagre De uma maravilha A voz de Deus É inconfundível A voz de Deus É especial E eu gosto muito dela Porque esta não é Uma voz normal Comum ou qualquer Mas esta é uma voz Dotada de poder Poder não Para matar apenas Poder não Para aniquilar Para estraçalhar Para acabar Mas poder Que dá vida Porque a Bíblia diz Que a voz de Deus Traz vida Quando Deus fala O homem fica Vivo Então a voz de Deus Quando é manifesta Fundamentalmente É verbalizada Para trazer vida Então a voz de Deus Não é normal Não é simples E não é qualquer A voz de Deus Quando é verbalizada Ela traz vida A voz de Deus Tem poder Vivificador Sobre a minha E sobre a sua vida Nesta noite Eu paro aqui E quero pensar Com você sobre isso Através dessa voz Dessa palavra Tudo que existe Foi criado Os céus A terra Os animais Eu e você Fomos criados Por causa desta palavra Deus disse Haja luz E houve luz Deus disse Apareçam os mares E os mares apareceram Deus disse Apareça divisão Entre a terra seca E entre os oceanos E tudo isso aconteceu Existam animais no campo Existam aves nos céus Existam bestas feras Pelos campos E tudo isso aconteceu Pelo poder da palavra Essa palavra é poderosa É especial Essa palavra é tão bela Tão maravilhosa Que foi ouvida por Elias Sabe quando? Em um dos piores momentos Da sua vida Ele estava dentro de uma caverna Pensando que era o único Fiel a Deus Aí ele estava dentro de uma caverna Orando, dizendo Deus não tem mais ninguém Todo mundo se desviou Todo mundo saiu da tua presença Está todo mundo seguindo Baal Seguindo Deus espagães aí fora Eu sou o único que já estou A Bíblia diz que veio um fogo veemente Um fogo consumidor Deus estava no fogo, irmão Hein? Sim ou não? Não Vem um vento veemente Deus estava no vento? Também não Mas veio de repente um terremoto Terremoto é legal Balança tudo Deus estava no terremoto, irmão? Também não, né? Mas de repente veio uma voz mansa E suave Sabe quem era? Era Deus E Elias nunca mais esqueceu essa voz Porque quem ouve essa voz Nunca mais esquece Irmão, você ainda lembra dessa voz? A voz de Deus? Você lembra? Quantas vezes nós estamos dormindo de madrugada E nós somos acordados com esta voz Nos chamando pelo nome? Hein? Algumas vezes na minha vida Eu estava dormindo E Deus disse Filipe, acorda Vai orar Porque eu quero falar com você Não tem como esquecer essa voz Quando você está andando por aí E você ouve Meu filho Você para, olha para um lado Olha para o outro E você diz Espera aí Essa não é uma voz humana Normal qualquer Essa é a voz do meu Deus Sabe por que isso acontece? A Bíblia diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor Quando Deus lhe chama Você consegue discernir que esta é a voz de Deus Porque a voz de Deus é diferente de todas as outras vozes A palavra de Deus é diferente de todas as outras palavras A voz de Deus é dotada de vida E quando nós ouvimos esta voz Nós somos renovados Foi o que aconteceu com Elias Deus disse Elias não chegou a hora de parar Ainda existem sete mil fiéis Preservados Remanescentes Que não se curvaram a baal Que ainda estão me servindo com fidelidade Levanta daí Sai desta caverna Não chegou a hora de parar Não chegou a hora de morrer Você está querendo morrer Como um covarde qualquer Fugindo Escondido em uma caverna No teu projeto É isso que vai acontecer Mas no meu projeto Nem a morte você vai conhecer Porque eu vou te levar para o céu Em uma carruagem de fogo É aí que a gente entende Que o projeto de Deus É muito mais elevado do que o nosso Quando você está pensando que vai morrer Deus já está traçando outra coisa Muito mais linda Maravilhosa e poderosa Para a sua vida A Bíblia nos fala sobre algumas outras pessoas Que também ouviram essa voz Eu gosto de dois discípulos Que caminhavam pelo caminho de Amaus E se encontraram com Jesus Mas não o reconheceram Pensavam que Jesus ainda estava morto E acharam que era um suposto transeúnte qualquer Qualquer pessoa Foram conversando com ele Quando Jesus entrou Patiu o pão Deu graças E sumiu Um deu um cutucão no outro E disse Pois é rapaz Quando ele nos falava O nosso coração ardia Aleluia Quando ele falava Eu sentia algo diferente Esta é a evidência De que é Deus Que fala conosco Eu saia de um congresso Há algum tempo atrás Veio um irmão assustado Pastor Meio atribulado E disse Irmão Eu estou angustiado Porque Deus Vem um profeta Falou comigo E eu estou sem paz Eu não consigo dormir direito Eu estou atribulado Angustiado E disse Pera aí rapaz Quem foi que falou com você Foi Deus Eu disse Então espera Não tem algum problema Porque quando é Deus Que fala Ele não fala Para atribular ninguém Quando é Deus Que fala A voz de Deus Não tira paz Não tira alegria A voz de Deus Não atribula O coração de ninguém A voz de Deus Traz segurança A voz de Deus Traz paz Ao coração do aflito Quando é Deus Que fala Você sabe Meu irmão Porque quando é Ele Que está falando O teu coração queima As lágrimas Brotam dos teus olhos Sem fazer esforço Os teus braços Se levantam Quase que involuntariamente E você adora O nome do Senhor Jesus Sem ninguém Precisar fazer Aeróbica espiritual Com você Você glorifica Exalta Louva Adora Porque a voz De Deus É diferente De todas as outras vozes Que você possa ouvir E o mais especial De tudo isto Na voz Na palavra de Deus É que tudo pode passar Sabe o que Jesus diz? Jesus diz que os céus E a terra Veja São dois elementos Mais vívidos E mais concretos Que permeiam a vida De qualquer ser humano Que vive nessa terra Jesus diz Os céus E a terra Passarão O verbo passar Conjugado no futuro Do imperativo Em concordância Com os céus e terra Os céus e a terra Passarão Vírgula Mas Eu gosto dessa expressão Porque retoma As frases anteriores As sentenças anteriores Dando um sentido controverso Uma nova possibilidade Mas As minhas Palavras Ele começa Com artigo feminino No plural As E logo depois Um pronome possessivo Em concordância Com a primeira pessoa Do singular Minhas Palavras Não Passarão Irmão Não confunda A palavra do homem Passa A palavra dos médicos Passam A palavra dos líderes Passam A palavra dos gigantes Que se levantam Contra a tua vida Passam Até a palavra Do diabo Passa Mas a palavra De Deus Não vai cair Por terra Levanta a tua mão direita Antes de iniciar A mensagem Nesta noite Deus me dá autoridade Para ministrar Uma palavra profética De vitória Sobre a vida Daqueles que estão Me ouvindo Ou assistindo Neste momento Levante a tua mão direita Eu tenho uma palavra Profética de Deus Eu profetizo Que nem uma vírgula Daquilo que Deus Prometeu A você Vai cair Do esquecimento Nem uma vírgula Daquilo que Deus Prometeu Para a tua vida Pode ser levado Pelo vento Contrário Que soprar Contra a tua vida Espiritual Deus vai cumprir Cada palavra Que te prometeu Porque Deus Não é homem Para mentir Filho do homem Para se arrepender Do que disse Deus vela Sobre a sua palavra Podem passar Os céus e a terra Mas as palavras dele Permanecem vivas Atuantes Operantes Sobre a tua história Só quem crê Nesta verdade Erga as tuas mãos Toma posse Desta promessa De Deus Abre a tua boca E se você tem glória Para oferecer a Jesus Ofereça Porque ele é merecedor Do teu louvor Sabendo que a Bíblia É a palavra de Deus E de todos esses adjetivos Que ela tem Poderosa Maravilhosa Bela Especial Sem igual Nesta noite Deus trouxe ao meu coração Um texto muito próprio Do antigo testamento De dentro de um livro poético Foi tão especial Porque quando nós estávamos chegando Eu vinha junto com o pastor Rauel O pastor Rauel Falou Me ouvir do tema do congresso Que fala sobre recomeço Não é? Todo dia é dia de recomeçar Isso pastor Todo dia é dia de recomeçar E Deus trouxe ao meu coração E disse É sobre esta palavra Que você vai pra cá Sobre recomeço E Deus trouxe ao meu coração Um tema muito especial Babilônia Nunca mais Tempo De recomeçar Você entendeu? Babilônia Nunca mais Tempo de recomeçar Eu gostaria que você repetisse Esse tema comigo Vou contar até três Pra você memorizar Amém irmão? Amém ou não amém? Hein? Amém? Um Dois Três Babilônia Nunca mais É tempo De recomeçar O ensaio ficou bom Pode ficar melhor Pra uma multidão Como essa Um Dois Três Babilônia Nunca mais É tempo De recomeçar Pois bem Vamos navegar Nas escrituras Entender Não só A exegésia do texto Mas compreender O que está por trás No contexto Dessa história O livro dos salmos É um livro poético Como eu já lhe disse É o maior De todos os livros Da palavra de Deus E tem a assinatura De grandes homens Como Davi Seu filho Salomão Como os filhos de Corá Como Asaf Como um próprio Grande líder Da nação de Israel Moisés Então esse é um livro Que teve a autoria De vários homens Alguns foram os escritores Sendo que alguns Dos salmos ainda São tidos como anônimos Porque o escritor Não teve o seu nome Conhecido Ou não foi revelado O salmo 126 É um exemplo disso É um salmo Que nós não conhecemos A sua autoria Mas muito mais Nos interessa O que está escrito nele Do que quem o escreveu Vamos parar aqui Entender Algo a respeito Do livro dos salmos Ele é dividido Não em capítulos Não em versículos Mas em salmos Em cânticos Em poesias Em louvores a Deus Que se subendividem Por sua vez Através de versos São poesias E algumas delas Recebiam melodias E eram entoadas Ao louvor a Deus Se você observar Em alguns dos salmos Você encontra Entre parênteses A palavra selar Que no original Significa pausa Então Alguns dos salmos Já eram concebidos Junto com a melodia E eram enviados Aos levitas Que preparavam Os salmos Para louvarem a Deus Como hinos Que nós cantamos Hoje na casa de Deus Todos os salmos Passavam pela inspeção De líderes levitas Que analisavam Se realmente eram louvores Que mereciam ser adorados E serem Serem entoados Para adoração A Deus E quando louvou Passavam no teste Passavam no grifo Ele então Era entoado Para glorificação A Deus O salmo 126 É um cântico De romagem É um cântico De vitória De gratidão De agradecimento E também É uma oração Mas ainda geralmente Sobre o livro de salmos Nós podemos compreender Que este É um livro revelado Expresso Didaticamente Através de momentos Este livro aqui É composto de salmos Cada salmo Revelava um período Da história Do seu escritor Por exemplo Quando o escritor Estava alegre Ele escrevia um salmo Revelando nesse salmo A sua alegria Mas quando ele estava triste Ele escrevia um salmo Expressando nesse salmo A tristeza Que ele estava enfrentando Vamos exemplificar O que estamos falando Davi Você lembra Da grande vitória De Davi Contra os filisteus O povo da região Da filícia No vale dos refrains Os filisteus Eram mais fortes Numerosos Prepararam uma emboscada Mas Deus esteve com Israel E deu vitória Para Davi Para o seu exército Aí Davi escreve O salmo 124 E diz Ah se não fosse o Senhor Ora diga Israel Se não fosse o Senhor Que esteve ao nosso lado Os nossos inimigos Nos teriam engolido Vivos Tamanho o seu poder E a sua grandeza Eram mais fortes Mais poderosos Do que nós Mas Deus nos garantiu vitória Deus esteve com o exército De Israel E nós somos vencedores Porque Deus esteve conosco Esse É um salmo de vitória Você concorda? Esse é um salmo de alegria É um salmo em que Davi Expressa louvor Gratidão Veneração a Deus Por uma grande bênção Que Deus lhe havia concedido Mas agora se você ler o salmo 51 Você vai encontrar o mesmo Davi Depois de pecar contra o Senhor Depois de perder a alegria da salvação Escrevendo um outro salmo E rebelando nesse salmo Um outro momento da sua vida Um momento diferente Do momento em que ele escreveu o salmo 124 Agora o mesmo Davi Escrevia com angústia na alma E dizia Deus Por favor Torne a dar-me a alegria da salvação Não me lances fora da tua presença Não retires de mim o teu espírito Como quem diz Deus Sem a tua presença eu não sou nada mesmo Sem a tua presença eu não posso viver Então traga de novo a tua alegria A tua paz A tua presença do teu espírito Você está entendendo a diferença entre os dois? Um expressa alegria O outro expressa um momento de tristeza Os salmos são revelados através de momentos E agora eu gostaria de trazer uma aplicação Desta verdade para a sua vida E para a minha vida nessa noite Assim como o livro dos salmos é revelado Contado, expresso didaticamente através de momentos A nossa vida também é assim Ninguém vive só de momentos bons Ninguém vive sorrindo Cantarolando o dia inteiro A semana inteira O mês inteiro O ano inteiro Ninguém vive só de alegria O próprio Salomão Diz que há tempo para chorar E tempo para rir Salomão diz que tem tempo de ajunta a pedra E tempo de espalhar a pedra Salomão diz que há tempo de saltar Que fala de exacerbar a alegria Em grande escala E ele diz que há tempo de prantear O verbo prantear O sentido etimológico desse verbo Significa chorar com angústia em demasia Angustiar-se profundamente Há tempo para tudo Irmão, a nossa vida é dividida Contada em momentos também Existem momentos bons e momentos ruins É, irmão Tem dia que você está feliz Alegre, contente Quando vem para a igreja Quer sentar no primeiro banco É o crente que mais pula Chora Fala em língua Quer dar glória Quer adorar Quer glorificar o nome do Senhor Está feliz Está alegre Quer mais é revelar a alegria Que está sentindo É Quer mais é mostrar para todo mundo Que é feliz Que é servo de Deus Mas tem dias, irmão Que você está meio triste Para baixo O efeito da prova O efeito do deserto Você vem para a igreja Quer mais é santa Está no último banco Ficar escondidinho Não quer que ninguém te veja Não quer que ninguém te cumprimente É Não quer que ninguém te perceba Chora Não consegue dar glória Ninguém vive sorrindo o tempo inteiro A não ser um amigo de um irmão Um colega nosso O pastor Real Diz que ele tinha um problema na boca E ele vivia assim O tempo inteiro Assim Diz que um dia Ele foi no velório Da mãe do amigo dele Ele chegou no velório Assim Morreu, né? Do lado do cachorro Morreu, né? Rapaz, minha mãe morreu E você está rindo Não é que eu estou rindo É que eu sou assim mesmo Minha boca é assim Parece que cada mulher Que bota muito botox Puxa muito, estica muito Fica assim, né? É Vai esticando, esticando Já viu aquelas atrizes? Vai esticando, esticando Não tem mais o que esticar E fica assim, né? Aí você está rindo o tempo todo Diz que um dia ele chegou Estava pegando fogo No apartamento de um colega dele Ele olhou lá de baixo Está pegando fogo lá, né? Rapaz, meu apartamento Está pegando fogo Não é que você está rindo? Não é que eu sou assim mesmo Ó, caiu a janela agora Mas tirando esse irmão aí Ninguém vive sorrindo o tempo todo, irmão Ninguém vive só de alegria Ninguém vive só cantarolando É A não ser a chapeuzinho vermelho A não ser Personagem de história, não é? Porque ninguém vive só de momentos bons Ninguém vive uma vida de mar de ró Ninguém Ímpio e justo A prova vem para todo mundo O dia mau vem para todos Que vivem nessa terra É o que diz o salmista É o que diz Salomão É o que diz o livro da sabedoria Tanto para ímpio como para justo Vem o dia da aprovação É Ninguém vive sorrindo o tempo todo Ninguém tem só momentos bons Existe o tempo de chorar E existe o tempo de rir Existe o tempo de saltar E o tempo de prantear Mas nesta noite eu venho como profeta de Deus Me perdoem aqueles Que vieram aqui Estão vivendo o tempo da alegria O tempo da felicidade O tempo da bonança O tempo da graça Aqueles que estão vivendo no tempo das vitórias No tempo dos milagres Me perdoem você Mas nesta noite Deus me trouxe aqui Para pregar para aqueles que estão vivendo o tempo do deserto O tempo da aprovação O tempo da dificuldade Nesta noite Deus me trouxe aqui E eu vim pregar para você que está sofrendo Para você que se sente sozinho Hoje a mensagem é para você Deus não te esqueceu E eu profetizo que o tempo de cantar vai chegar para a tua vida também O tempo da vitória vai chegar para você também O tempo do milagre vai chegar para você também Só quem crê Que o tempo da bonança vai voltar a bater na tua porta Levanta a mão para o céu Rasga o teu coração E glorifique a hora da sua vida A nossa vida Bem como o livro dos salmos É revelada através de momentos Temos bons momentos Temos maios momentos Momentos felizes Desalegre-se Grande alegria E momentos de dificuldade De deserto Esse salmo aqui Revela um momento de gratidão O povo retornava do cativeiro O povo estava saindo de Babilônia Dando as costas para o cativeiro E estavam voltando a Jerusalém A Bíblia diz Que eles estavam como os que sonham A mudança foi tão brusca Tão repentina Tão tremenda Que eles pareciam estar sonhando Irmão Quando o milagre Quando a benção é muito grande Você pensa até que é mentira Que é brincadeira Que é visão Que é miragem A Bíblia diz Que os discípulos Estavam no meio do mar No meio de uma tempestade E de repente Quando tudo parecia perdido Virou um vulto Caminhando por cima das ondas Você lembra o que eles disseram? Afirmaram É um fantasma É uma assombração Aí Jesus foi se aproximando Estendeu a mão E disse Paz Seja convosco Não é fantasma não Sou eu Acalma-te vento Acalma-te mar E tudo se fez Em bonança Com essas palavras De Jesus A gente aprende Que a primeira verdade Que ele traz A vida de alguém Que o conhece É paz Bonança E vitória Meu irmão Quando a benção É muito grande A gente fica até desconfiado Você está no meio De uma prova De um deserto ferrenho Quando um milagre acontece Você diz Meu Deus Parece mentira Não, não é verdade Parece que eu estou sonhando Não deve ser verdade O povo ficou 70 anos No cativeiro Agora quando Deus Trouxe liberdade Parecia que eles Estavam sonhando Felizes Mas quando chegaram Em Jerusalém Eles encontraram Jerusalém Em ruínas Os muros Derrubados As casas Destruídas O templo Em pedras Tudo acabado Chegaram em Jerusalém A terra prometida A cidade santa Encontraram a cidade Em ruínas E agora Para poder Se instalar em Jerusalém Outra vez Para poder Recomeçar Suas vidas Eles precisavam Reconstruir A cidade É sobre isso Que eu quero pensar Com você Irmão A universidade Estudando sobre A conformação Das primeiras cidades Da antiguidade Eu descobri Que toda cidade Que se prezasse Na antiguidade Precisava ter Um item Fundamental Na elaboração Do sítio Da sua cidade Sabe que elemento Era esse? Os muros Cidade sem muros Era uma cidade Suscetível A invasões Estrangeiras Cidade que não Tivesse muros Era uma cidade Que poderia ser Invadida a qualquer Momento Por nações inimigas Cidade sem muros Então Era uma cidade Insegura Era uma cidade Que poderia crescer Desorganizadamente Organicamente É o que chamamos Em arquitetura Organicamente Entendeu? E dessa forma Cresceriam Desorganizadamente E poderiam Se misturar Um termo De urbanismo Poderiam Se conurbar Conurbar Se misturar Se unir Perder a noção De limite Se misturando Com a malha De outra cidade É Um exemplo disso É São Paulo Quantos conhecem São Paulo? São Paulo Tem muita cidade A sua volta E como São Paulo Cresceu muito Ela cresceu organicamente Cresceu de uma forma Desorganizada Então os limites Se perderam E São Paulo Se uniu Com as cidades Vizinhas É isso que acontece Isso se chama Conurbação Lá em Cristiúma Na minha cidade Cristiúma cresceu Um pouco também E se misturou Com a cidade De Isara Os limites Quase que se perdem Você não sabe Se está em Isara Você não sabe Se está em Cristiúma Porque aconteceu Uma conurbação Uma mistura Simplesmente Por falta De um limite E o que garantia Segurança E limite Territorial Para uma cidade Da antiguidade Eram Os muros Repita comigo Muros Mais forte Muros Cidade segura Era a cidade Que tivesse muro Cidade que não Tivesse muro Poderia ser invadida A qualquer momento Por uma nação Estrangeira Agora Quando os filhos De Israel Vieram para Jerusalém Encontraram a cidade Destruída E agora Eles precisavam Empregar Na sua vida Um verbo E é sobre isso E verbo Que eu quero pensar Com você Recomeçar Nesse momento Eles precisavam Calcular os danos Precisavam Calcular os prejuízos Precisavam Parar De chorar Pelo leite derramado Porque não adianta Você ficar tentando Se justificar Não adianta Ficar chorando Pelo erro Que aconteceu Você tem que Assumir a tua falha Voltar Onde você caiu E recomeçar Mas o negócio É o seguinte Irmão Recomeçar Não é para qualquer um Recomeçar É para quem tem coragem É Para recomeçar Você tem que ser homem Meu irmão É Para recomeçar Você tem que ser mulher É Para recomeçar Você tem que assumir Os teus erros Você tem que assumir Aonde você falhou Para recomeçar Você precisa voltar Aonde está o erro Você precisa retornar Nem que seja psicologicamente Em um exercício mental De lembrança E descobrir Aonde foi que você errou Não adianta Recomeçar Misturando vida velha Com vida nova Porque não adianta Não adianta Recomeçar Reconstruindo a cidade De forma errada O recomeço Da construção De Jerusalém Precisava Se dar Não primeiramente Pelo tempo Mas irmão O tempo Era a construção Mais importante É Era o tempo De louvor a Deus O Deus de Israel Mas você sabe irmão Que antes de construir O templo Era preciso construir Os muros Antes de reconstruir As casas É isso mesmo Eles precisavam Reconstruir Os muros Antes de reconstruir Os edifícios públicos As praças Os monumentos Os espaços urbanos As ruas Os passeios Antes de construir Os parques Antes de construir Os espaços urbanos Eles precisavam Reconstruir Os muros Porque cidade sem muro É cidade insegura Eu paro sobre essa verdade Pra trazer Uma lição de Deus Pra vida de algumas pessoas Que aqui estão Nesta noite Deus me trouxe aqui Pra pregar Pra pessoas Que precisam Recomeçar com Deus Mas não adianta Querer recomeçar Lá de cima Você precisa Recomeçar lá de baixo Não adianta Querer recomeçar Em cima do púlpito Porque não é assim Que funciona Com o nosso Deus Não adianta Querer recomeçar Fazendo o que fazia Quando parou É preciso recomeçar Lá de baixo É preciso recomeçar Construindo muros É preciso recomeçar Reparando as brechas É preciso recomeçar Assumindo os teus erros Abandonando a vida Antiga de Babilônia E recomeçando Uma vida nova A partir da separação Entre o que é santo E entre o que é profano Entre o que é puro E entre o que é impuro Enquanto você não Reconstruir os seus muros A sua cidade Será uma cidade vulnerável Eu paro aqui Pra lhe revelar uma verdade Quando Israel Voltava de Babilônia Alguns Trouxeram junto consigo Bagagens Ninguém viaja sem mala Né irmão Quer ver mulher Né irmão Quantos irmãos casados Tem aqui Tem muita irmã Aleluia É Hum glória Agora começa uma parte Revelada da mensagem Parte que fala com muita gente Pois é Ninguém viaja sem mala Né irmão Eu mesmo tenho uma 2x2 Assim Desse tamanhão Grandona É Quando eu chego no hotel O pessoal Opa Vamos faturar O camarada veio de mudança Vai passar um mês Ninguém viaja sem mala Quer ver mulher Mulher tem que ter muita opção Vai usar duas mudas de roupa Na viagem Ela precisa levar uma bagagem Com pelo menos 15 vestidos 10 sapatos 5 saias 8 blusinhas diferentes Tem que ter opção Mulher gosta de opção E falando sobre opção Mulher bota 10 vestidos Em cima da cama Antes do culto Ela fica em dúvida Sempre entre dois Geralmente Ou é o preto Ou é o vermelho Ela chega pro marido Na sala e diz Amor Eu vou com o preto Ou com o vermelho Ele diz Querida Enquanto ele faz Ele faz propósito Missionário Ele faz oração mental Ele faz um exercício Tremendo E diz Jesus Se eu acertar o gosto dela Eu dou uma oferta Pro Gideões Jesus Se eu acertar o gosto Porque você tem que acertar O que ela está pensando É É difícil demais É complicado Aí ele pensa Eu vou chutar no preto Pretinho é básico Vai de preto Querida Ela olha pra você Dá um sorriso Manda um beijinho carinhoso Vai pro quarto E volta Usando vermelho Ela pede a sua opção Pra fazer exatamente contra Como entender as mulheres Toda mulher que vai casar Quer um fogão de seis bocas Não sei pra que Depois que casa Só usa duas Vai fazer feijão Faz nas duas Vai esquentar arroz Faz nas duas Vai ferver leite Esquenta nas duas Não é assim? É só as duas É interessante demais São mistérios Que só a eternidade Vai revelar Falando nisso Eu não entendo Falando sobre coisas Que eu não consigo entender Eu não consigo entender Que todo pobre Vive dizendo Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Aí quando vem a enchente Ele bota a mão na cabeça E diz Ai meu Deus Eu perdi tudo o que eu tinha Como é que você vai entender? Entende? Não tinha nada Perdeu tudo? O que negócio é isso? Ninguém Deixa eu voltar pra palavra Ninguém viaja sem mala Não é? Agora imagina a mudança Você já viu Mudança de velhinho Irmão? Você já viu? Hein? Mudança de velhinho É uma coisa tão maravilha Porque a pessoa Que já está de mais idade Ela se apega facilmente Às coisas E pode ser qualquer coisa Ela se apega É O filho chega pro pai E diz Pai O senhor vai se mudar Pra casa nova Lá não vai ter porão Porque velhinho adora porão Pra guardar em túlio Vai guardando Irmão Nós A gente adora guardar coisa Que não serve pra mais nada A gente adora guardar Não é? Pai Não leva esse É um pedacinho de madeira Um pedacinho de pau Assim não serve pra nada Não é? Pai Não leva esse pedacinho de madeira Pai Não leva O senhor não vai usar pra mais nada Com muito carinho Educação Gentileza Cortesia Não leva pai O senhor não vai usar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Porque é meu Mãe Não leva esse fogão A lenha Não leva não Isso aqui Serve só pra enfeite Isso aqui é muito antigo É Eu vou levar Eu vou levar É meu Eu vou levar Tá bom mãe Tá bom Leva Antes de dar xilique Não fica brava não Leva Tá bom A gente adora guardar coisa Que não vai usar mais Tem gente irmão É Agora é um mistério profundo De Deus Aqui Tem irmã Que você chega Não guarda a roupa dela Ela tem um monte de roupa P Ela já tá usando G Não é O que você tá guardando Isso aqui Por que você não dá pros pobres Eu tô guardando Pra quando emagrecer A esperança A fé Hum Teve gente que chegou Hum Bactéria Vou guardar Essa saia P Pra quando emagrecer É Irmão Exercita tua fé Em nome de Jesus Você vai voltar Deus vai te dar graça Você vai fazer dieta Vai emagrecer Em nome de Jesus Eu acho como Tem pregador Orando pra emagrecimento Sabia É Fomentando o relaxamento Do povo É irmão Fecha a boca É mais fácil Do que depois Orar pra Deus emagrecer Pois é Irmão Deus vai te dar vitória Você vai conseguir fazer dieta Vai emagrecer É Deus vai te abençoar Mas irmão Não precisa ficar guardando a roupa De quando você era magrinho Não Pra quando você emagrecer Se Deus te deu roupa Quando você engordou Deus também vai te dar condição E vai te dar roupa Quando emagrecer também Rapaz Deus vai abençoar tua vida No muito No pouco Deus vai estar com você Mas ninguém viaja sem mala Ninguém Quer ver se mudar Irmão Quando a gente se muda A gente leva com a gente Algumas coisas Mas quando se trata De recomeço com Deus Aí é diferente Porque não adianta Não dá Pra recomeçar com Deus Trazendo de Babilônia As bagagens antigas É Pra você entrar em Jerusalém Pra pôr o pé na terra santa Pra recomeçar direito com Deus É preciso se despojar Das bagagens antigas Você não entendeu Senão você tinha dado Glória a Deus Olha pro teu irmão do lado Dá aquela olhadinha De rico nojento Olha pra ele Olha na bolinha do olho dele Pega no bracinho dele Com carinho E diz Irmão É brincadeira É brincadeira Diga meu irmão Você tá ouvindo Diga pra ele Então prepara um aleluia Pra Jesus agora Prepara um louvor Pra Jesus É pra ele Pra ele tem que ser Um melhor O mais bonito Prepara um glória Misturado Vai ficar bonito Demais da conta Agora Eu vou repetir Só pra ouvir você Da glória a Deus Amém Amém ou não Amém irmão Amém Não adianta Quem quer abandonar Ficava em Babilônia Ficava em Babilônia Coração Se é continuar Se é continuar Se é continuar praticando O que praticava em Babilônia Não é assim que funciona Jerusalém é a cidade santa Jerusalém é o lugar onde o templo de Deus está Aonde Deus está Aonde Deus está Este lugar é lugar de santidade Se vocês querem estar na presença de Deus É preciso ser santo como ele é Com Deus ou é ou não é Ou serve ou não serve Ou adora ou não adora Ou vive na presença dele Não adianta brincar de ser crente Em nome de Jesus Deus te chama Para um recomeço Nesta noite Existem pessoas Dizendo que já estão Em Jerusalém Mas continuam praticando O estilo de vida de Babilônia Hoje eu sou crente Irmão É crente? Então por que é que você está fazendo O que Babilônia continua fazendo? Hoje eu sirvo a Jesus É? Então por que é que você está praticando E seguindo os costumes de Babilônia? Está com um olho em Jerusalém E outro em Babilônia É preciso reconstruir os teus muros De separação entre santo e profano Outra vez É preciso reparar as brechas No teu caráter espiritual Porque para servir ao Senhor E para chegar no céu É preciso ter identidade espiritual Deus te chama Deus te chama nesta noite Para um recomeço Para uma reconstrução Recomeça com Deus Mas recomeça direito Do meu irmão Ah eu vivo em Jerusalém É Agora sou crente É crente É Já estou em Jerusalém Como é que está a tua cidade? Está reconstruída É Está em Jerusalém E estava na praia De biquíni Fazendo o que filha? Já estou em Jerusalém Sou fiel agora Sou santo É E estava lá correndo Junto com o mundo De sungão Fazendo o que filho? O resto Não compra lugar no céu Seja dizimista Fiel com Deus Porque quando você abençoa Você atrai a benção de Deus Mas o teu dízimo É uma coisa E a tua salvação É outra Sou servo Sou fiel Sou crente É crente E vem para a igreja Com o biguinho de fora Né? Lindo Maravilhoso Hã? Sou crente Sou fiel E vem para a igreja Com a roupa Que parece que seria melhor Se você usasse Uma danceteria lá Em nome de Jesus Jerusalém é lugar de santidade Jerusalém é lugar de pureza De caráter Em nome de Jesus Abandona o estilo de vida De Babilônia Abre mão do pecado E entra na Jerusalém de Deus Para viver com caráter de crente Nesta noite O olhar de Deus Está penetrando na tua alma E Deus está encontrando Aqueles mascarados Que estavam vivendo escondidos Em Jerusalém Deus está encontrando Aqueles que estavam usando Capas E estavam se escondendo Entre as ovelhas Em Jerusalém Jerusalém não é lugar De máscaras Jerusalém não é lugar De mentiras Teu pastor Teu pastor pode até saber Ou não saber Da tua vida Teu marido Tua esposa Pode até não conhecer Bem você As pessoas que estão A tua volta Podem até não saber Do que você é Ou do que você faz Mas o Deus De Jerusalém É um Deus Que está vendo Cada passo Que você dá Em direção ao pecado É um Deus Que está vendo Cada passo Que você dá Em direção a uma vida Promíscua Quer viver em Jerusalém E quer continuar Vivendo na lascivia Quer viver em Jerusalém E quer continuar Vivendo no pecado Em nome de Jesus Deixa o sangue Do cordeiro Lavar as tuas vestes Entra em Jerusalém E deixa Deus Mudar a tua vida Recomendo Para recomeçar É preciso abrir mão Da vida antiga Por a história Em MRS Amandaraia Irmão Eu pregava Três noites Em um congresso Em outro estado Chegou segunda-feira O pastor Me pegou no hotel Me levou no aeroporto Meio dia e meio Era meu voo Cheguei Meia da tarde Mais ou menos Em outro estado Que eu pregava Uma segunda-feira Em um trabalho de milagres Quando os irmãos Vieram me pegar No aeroporto Eu só entrei no carro O irmão disse Em nome de Jesus Pregador Nós estamos passando Por uma fase tão difícil Uma fase de tanta dificuldade espiritual Na nossa igreja Tem gente que não sente mais a glória Tem gente que não sente mais a presença de Deus Eu olhei para ele E senti a autoridade de Deus E disse Filho Eu profetizo que o tempo Do recomeço de Deus Chegou para esta igreja Para esta cidade E para a vida espiritual Do povo desta cidade Ele olhou para mim Encheu os olhos de lágrimas E disse Faz tempo que a gente não vê milagre Eu olhei para ele E disse Hoje Deus vai operar milagre E vai mostrar Quem é Deus No meio deste lugar Cheguei para pregar Quando eu cheguei Pegar no meu braço Disse Irmão Você está vendo Aquele homem do primeiro banco Eu disse Estou vendo O líder tremia Ele disse Aquele homem É um dos maiores macumbeiros Feiticeiros Dessa região Eu disse É Qual é a história dele Olha A filha dele aceitou a Jesus Faz mais ou menos um mês Você sabe Como é crente novo Convertido Entusiasmado Cheio de ousadia Hoje o pai dela Feiticeiro No terreiro dele Estava fazendo uma cirurgia espiritual Ela entrou lá no meio Com a Bíblia debaixo do braço Interrompeu a cirurgia espiritual E disse Pai Hoje O senhor precisa Recomeçar Mudar de vida Porque estes demônios Que o senhor serve Não podem fazer Nada pelo senhor Ele ficou endemoniado Mais do que estava ainda Olhou para ela E disse Se estes meus guias Não podem fazer Nada por mim Quem é que pode fazer então Que história é essa De recomeço Filha Quem você pensa que é Para interromper O meu trabalho espiritual Aqui E dizer que eu preciso Mudar de vida Recomeçar Dizer que os meus guias Não podem fazer nada Eu sirvo a eles Há mais de 20 anos Quem é que pode fazer então Irmão Prepara uma aleluia Para Jesus agora Ela olhou para ele Encheu o pulmão de ar Olhou nos olhos Do pai endemoniado E disse Estes demônios Não podem fazer nada Mas o meu Deus O meu Deus Tem poder Para mudar A história Da tua vida E fazer o senhor Recomeçar Recomeçar Direito Com o meu Jesus Ele olhou para ela E disse Este teu Deus É grande mesmo Ela disse É maior do que o senhor Pensa Então eu faço um desafio Hoje eu vou no teu culto Tem culto lá Ela disse Tem É culto de festa A igreja vai estar em peso Vamos lá Ele disse Eu quero ver se este teu Deus É maior do que o meu mesmo Chegou no culto Gente dentro da igreja Gente fora da igreja Acabei de pregar Trouxeram uma irmã Cega dos dois olhos Chegou na frente do altar Disse A irmã Ora por ela Ela tirou os óculos Colocou Em cima da mesa Do púlpito Eu disse Irmã A senhora não enxerga nada Ela disse Nada A irmã Crê que Jesus Pode lhe curar Presta atenção Numa resposta De crente fiel Ela disse Pregador Crê Eu creio E creio bastante Porque o meu Jesus Pode fazer Tudo o que ele quiser Mas tem um detalhe Se ele quiser me curar hoje Ele me cura Eu vou ficar muito feliz E grato Mas se o meu Jesus Não me curar Eu vou continuar Servindo a ele Com a mesma alegria No coração Porque nem esta Cegueira física Me impede de contemplar A glória de Deus Na minha vida Quanta gente reclamando Abandonando a vida Por tão pouco Eu orei por ela No final da oração Eu disse Irmã Abra os teus olhos Veja se a irmã Enxerga alguma coisa Quando ela abriu os olhos Ela deu um grito Que bastou para o culto Terminar quase 11 horas da noite Quem estava dentro e fora da igreja Recebeu glória Fogo O poder de dentro Se misturou com o poder Que estava fora A glória desceu Sabe o que ela disse? Ela abriu os olhos E deu um grito Eu estou enxergando outra vez Eu cheguei cega E o meu Jesus me curou Eu fui curada Para a glória de Jesus Eu estou vendo Ela disse Eu olhava para as pessoas E dizia Eu estou vendo Eu estou vendo de novo Eu estou vendo Irmão No meio daquela glória Aquele homem levantou De onde ele estava E começou a dar uns passos Na minha direção Eu calcei o pé De misericórdia Ter que expulsar demônio Hoje não dá Jesus Ele parou na frente do altar Quando eu olhei para ele Ele caiu de joelhos Todos os joelhos Dos que estão nos céus Na terra E debaixo da terra Se curvam diante Do nome santo Único Tremendo Poderoso Que não é o nome De George W. Bush Que não é o nome De Osama Bin Laden Que não é o nome De Saddam Hussein Que não é o nome De Barack Obama Não é o nome De nenhum líder Político mundial Não é o nome De Buda Não é o nome De Maomé Não é o nome De Alá Não é o nome De Minha Senhora De Nossa Senhora De Maria Não sei das quantas Não é o nome De Pedro Tiago Maria Ou João Mas todo nome Vai ter que se dobrar Todas as mulheres Todo ser vivente Que estão nos céus Da terra E debaixo da terra Tem que se curvar Na presença do nome Que é sobre todo nome O nome do Senhor Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Quando você está em apuros Glama o nome de Jesus Deus vai te dar vitória Só quem crê Levanta a mão E adora o nome de Jesus Que é sobre todo mundo Ele dobrou os joelhos Eu olhei pra ele Disse meu filho Que que o Senhor deseja Ele ergueu os olhos E disse Eu quero o teu Deus Pra mim Eu disse Como é que é? Eu quero o teu Jesus O Jesus da minha filha Pra mim Eu quero recomeçar A minha vida Eu disse É isso mesmo? Ele disse Sim Eu estou abandonando Os meus guias A minha velha vida Porque até hoje Eu servi tantos guias Mas hoje Eu descobri Que o teu É maior do que o meu Aquele que tu serve É maior do que aqueles Que eu servia Eu quero o teu Deus Pra mim Eu quero recomeçar Junto com essa igreja Eu quero Irmão A glória foi ainda maior Quando eu olhei pro lado O pastor começou a pular Eu olhei pra frente Vieram mais umas cinco pessoas Eu disse Pastor quem são essas pessoas? Ele disse Meu filho No meio de lágrimas Essa é a família desse homem Chegaram agora pra mim E disseram Que estão aceitando a Jesus Junto com o pai deles Foram criados No congá No terreiro de umbanda De feitiçaria E magia negra Acabaram de me procurar E disseram Que vão fechar o terreiro E vão vir pra igreja Servir a Jesus Porque o nosso Deus É maior do que o que eles serviam É tempo de recomeço É tempo de mudança É tempo de abandonar a vida antiga Não adianta querer recomeçar com Deus Trazendo pra Jerusalém A vida em Babilônia Só quem crer nesta verdade Levante a mão pro céu E adorem ao Senhor E adorem ao Senhor Usando tijolos de Jerusalém Eu não estou pregando Eu estou profetizando Eu estou profetizando Pra vidas que aqui estão Não adianta reconstruir os teus muros Usando elementos construtivos de Babilônia Reconstrói Usando os elementos de Jerusalém Areia de Jerusalém Tijolo de Jerusalém A camassa de Jerusalém Usa o que Deus está colocando no teu caminho Não importa nada de Babilônia Abandona a vida de Babilônia É tempo de recomeçar Na presença de Deus Só quem crer no recomeço Só quem crer na mudança de vida Levante a tua mão Segure ela levantada Segure Segure a tua mão levantada Os céus comigo agora Segure Mandela e eu sei amarrar Estou como um brinquestérico É séria Se você quer recomeçar com Deus Com a tua mão erguida Como você está Diga pra Deus O que é preciso ser mudado Na tua vida agora Diga pra Deus O que você quer Que seja novo A partir de hoje Diga pra Deus O que você quer Que Ele renove na tua vida A partir de hoje É tempo de recomeço É tempo de abandonar As coisas velhas Viva a novidade de vida A partir de hoje Ei, olhe pra mim Eu estava pregando esse fim de semana Em Novo Hamburgo No Rio Grande Tentaram impedir o congresso De ser feito no ginásio Pessoas estiveram tentando Impedir a realização do trabalho Uma advogada Juntou assinaturas Levou polícia Levou meio ambiente Pra medir os decibéis Do som no ginásio No final da mensagem Em 10 horas da noite O pastor disse Meu filho Nós vamos ter que cortar o som Senão eles vão apreender tudo E fechar o ginásio Eu disse Pastor Pode desligar o som Se eles quiserem levar o som embora Mas eu vou terminar minha mensagem Com som ou sem som Irmão Eu estufei o peito E preguei pra um ginásio Sem microfone Teve gente que não viu Mas a glória de Deus É contagiante Não precisa às vezes Nem de palavras Porque até os teus gemidos Inespremíveis São reconhecidos E identificados Pelo Espírito Santo Quando eu chamei o povo Pra frente Vem uma irmã Carregada Segurando num andador Eu cheguei Deus disse Filho Desça lá e olhe por ela Eu disse Deus Eu vou Cheguei perto dela Ela se sentou Oramos por ela Eu disse Irmã te levanta e anda Ela disse Eu não posso nem colocar Meu pé no chão Eu disse Eu não estou só lhe mandando Colocar o pé no chão Ou só levantar Eu estou lhe mandando Levantar e andar E não é no nome de outro alguém É no nome do meu Jesus Em nome de Jesus Te levanta e anda Irmão Ela levantou Deu um passo Deu outro Quando eu vi Ela estava andando De um lado pro outro Curada No ginásio O povo fez mais barulho Do que com banda Orquestra Com coral cantando Eu perdi Deu um grito irmão Eu acho que pelo menos Aquele grito As autoridades na rua Ouviram Eu disse Meçam os decibéis Da voz desse povo Agora se puderem Meçam a quantidade de som Que cada vida Está verbalizando Para Deus agora Nos louvores E nas adorações Eu tenho 20 anos de idade Eu tenho 20 anos de idade Sexta que vem Eu completo 21 anos E eu disse Doutor Eu prego desde os 15 anos Todo fim de semana Em um estado Em outro estado Em outro lugar Não paro de viajar De um lado pra outro Doutor Ele disse Meu filho Você precisa descansar Pelo menos duas semanas Parar um pouco Pra descansar tua voz Eu disse Doutor Eu não posso descansar Porque enquanto eu descanso Existem almas Que estão morrendo Doutor Me perdoe se eu chorar Meu irmão É porque quando eu falo De ministério Eu choro mesmo Oreigastere Yamahassia Ele disse Meu filho Você precisa descansar Você precisa parar De pregar um pouco Cuidar da sua vida Cuidar da sua faculdade Eu disse Doutor Eu não posso parar De pregar Nem por uma semana Porque senão Minha vida perde o sentido Eu queria que existissem Muito mais jovens Dentro dessa igreja Eu queria que existissem Muitos outros jovens Companheiros meus Que tem 20 anos Mais ou menos Do que eu Pra que ouvissem Essa palavra Que eu vou dizer a você Nasci em um lar cristão E nunca me desviei Da presença do Senhor Não por ter Ou ser alguma coisa Mas por graça Infinita E misericórdia de Deus E digo a você Que aqui está Prego Desde pequeno Comecei o ministério Com 15 anos Fazendo a obra de Deus Comecei cantando Tocando Na música E Deus me chamou Pra pregar A palavra de Deus E até hoje Em nome de Jesus Só os jovens Que tem orgulho de ser servo de Deus Levanta a mão pro céu E Deus me chamou E Deus me chamou E Deus me chamou Através da multiformidade Da ação do meu Espírito Santo Que desce que desce Procuro E Deus me chamou Voltando E Deus me chamou Dos exce que desce Dos exce que desce que desce E Deus me chamou E Deus me chamou E Deus me chamou E Deus me chamou Para que saibam vós que sou eu quem falo em vosso meio Para que não existam corações duvidosos em vosso meio Apenas sobre aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida Sobre aqueles que já estão selados pelo meu espírito Estou derramando uma porção de renovo Agora, assim diz o Deus que passeia nesta igreja Rokosotorô, Rakantorô, Ekodorô, Xiamantere Rakasubianteu e a séria E a séria E a séria Aleluia 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 Deus escolheu você Deus escolheu você Deus escolheu a você Aqueles que querem recomeçar com Deus Saiam nos seus lugares Com a permissão do pastor, venha à frente se você quiser ou puder Estourou o meu endereço Arrume o meu amigo do teclado Você me ajuda, filho? Você me ajuda no teclado? Lá maior, me ajuda? Quanto mais perto de Deus estamos Mais longe de Babilônia ficamos Quanto mais próximos de Deus nos chegamos Mais distantes de Babilônia nós estamos Quanto mais próximos de Deus nos chegamos Maiores e mais fortes e estruturados ficam os nossos muros de separação Fecha os teus olhos agora Lá maior Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Diga tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Eu quero te ofertar, diga pra Deus Quero te ofertar, diga pra Deus Quero te ofertar, diga pra Deus Mas ainda é pouco eu sei, cante Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que eu ganhei Diga não sou apenas servo, cante Não sou apenas servo, teu amigo me tornei Levante a tua mão e cante Te louvarei comigo bem forte Te louvarei Diga não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Somente a ti Jesus Olhe pra mim agora Olhe pra mim A presença de Deus está neste lugar A graça de Deus está aqui A unção do Senhor está sobre esta igreja neste lugar Olhe pra mim agora Deus falou ao meu coração E disse ministro e arrebatamento de sentidos Sobre algumas pessoas Algumas pessoas serão anestesiadas por Deus agora Quem crê diga amém Quem crê diga eu creio Algumas pessoas serão tomadas pela glória de Deus Quantas pessoas tem enfermidades aqui Levante a mão Levante a tua mão Quantas pessoas ainda não são batizadas do Espírito Santo Tem alguém? Levante a mão Agora quem quer receber novos dons espirituais Quem quer receber? Era pra todo mundo levantar a mão Pelo menos dessa vez Veja Deus me diz Que aqueles que ele vai curar Batizar E dar novos dons espirituais Serão anestesiados por Deus Quem crê? Você crê? Orochimanderes yamandaraya Semana passada em outro estado Em um congresso Em um ginásio Dezenas e dezenas e dezenas de pessoas foram anestesiadas por Deus E levantaram batizadas Curadas Falando em mistérios Receberam dons de profecias Dons de cura Dons de revelação Dons de discernimento de espírito Vários dons foram distribuídos Dezenas e dezenas e dezenas de pessoas foram anestesiadas Dezenas e dezenas de pessoas foram anestesiadas Nesta noite algumas pessoas serão tocadas por Deus Feche os teus olhos agora Aqueles que serão tocados por Deus Serão anestesiados pela presença do Senhor Espírito Santo de Deus Neste momento Eu te faço um pedido especial Se o Senhor está em cada vírgula da mensagem que eu preguei nesta noite Se o Senhor tem compromisso com esta palavra que eu preguei E se achei graça aos teus olhos com as mensagens que verbalizei aqui neste lugar Aonde encontrares um corpo enfermo Aonde encontrares alguém que precisa ser batizado Aonde encontrares alguém que quer receber dons Espirituais Te apodera da vida dele agora Eu ministro arrebatamento de sentidos Olha aí, tem gente caindo agora Tem gente sendo tocada Ajude quem está perto de você Deus, eu ministro anestesia espiritual agora Anestesia espiritual agora Anestesia, anestesia Toca, 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 toca Agora Jesus Tem gente sendo tomada Olha ali, olha ali Aquele moço de terno Aquele moço de terno preto Você faz assim Pedistes para que eu falasse contigo Eis aqui a minha voz Te chamo, te dou ministério E nesta noite te revelo as minhas escrituras Quando chegares em tua casa Abrirás a tua Bíblia em um livro histórico e profético do Antigo Testamento E eu te darei uma mensagem revelada e poderosa Mas para que saibas que sou eu o tremendo quem fala contigo Estou te arrebatando em sentidos Para te presentear com variedade de línguas Receba o meu toque Agora se diz o Senhor sobre a tua vida Quem crê e quem quer receber Levante a mão para adorar ao Senhor Eu vou orar pela segunda vez Ainda existem outras muitas pessoas Que Deus quer anestesiar Arrebatar em sentidos Veja Porque quer curar, batizar ou dar dons espirituais Nesta oração Você não vai se conter A glória vai tomar conta do teu corpo Veja Deus vai se apoderar da tua vida Feche os teus olhos Eu vou orar pela segunda vez Deus Aonde encontrares agora mais alguém Que o Senhor quer curar Eu friso esta oração Quem o Senhor quer curar Anestesia agora Jesus Anestesia agora Jesus Em nome de Jesus Quem o Senhor quer batizar Aquele que o Senhor quer dar dons Aquela que o Senhor quer dar dons espirituais Eu ministro o arrebatamento de sentidos Sobre ele Sobre ela Agora Agora Em nome de Jesus Deus está curando Deus está curando Deus está enchendo Anestesia Arrebatem sentidos Agora Jesus Tem algumas pessoas tomadas Tem algumas pessoas Sim Jesus Sim Jesus Aquele irmão Aquele irmão aqui ó De camisa rosa Terra preta Você Faça assim Tua oração é esta Deus Não quero ficar só nas bordas Do teu oceano Eu quero navegar Na tua imensidão Quero mergulhar Esta é a tua oração É isso que você ora É isso que você diz Deus eu quero mais Quero fazer mais Quero sentir mais Para que saibas Que sou eu o Deus Que vai abrir as portas Da prosperidade Sobre a tua vida Para que saibas Que sou eu o Deus Que vou te devolver O que te foi roubado Estou tocando em ti Com um renovo Muito especial Andure Estere o Mendov Açaide Irmão Irmão Preciso de alguém Para abraçar esse homem Eu não vou ministrar Sobre ele A unção De arrebatamento de sentidos Eu preciso de um irmão Para abraçar ele Irmão Irmão do lado Pode ser esse irmão aqui Abraça ele querido Abraça ele Abraça Com este abraço Deus está renovando O elo de poder E de renovo Sobre a tua vida Deus vai te dar de volta Aquilo que foi perdido Ou roubado Porque Deus é Deus Que faz e que opera Anda a chumandéria Aquele moço Que foi tocado Pastor Reuel Posso descer? Posso descer? Deixa eu passar Com licença Com licença Por favor Com licença Com licença Existem pessoas Que foram tocadas Por Deus aqui Tem como você Filmar isso Tem como você Quem conhece Esse moço aqui Quem conhece ele? Tem alguém que conhece Esse moço aqui A senhora conhece? Qual é o nome dele? Não sabe? Alguém sabe o nome Desse moço? Alguém conhece O nome desse moço? Foi tocado? É novo aqui É novo É novo É de São Paulo Ele É de São Paulo Deus Irmão Ele está Arrebatado em sentidos Deus está mostrando Para ele Regiões espirituais Deus está dando Revelações espirituais Para ele Quem crê nisso? Quem crê nisso? Ele está vendo Coisas gloriosas Neste momento Espírito Santo de Deus Traga de volta O espírito deste moço Que eu não sei nem Qual é o nome dele Traga de volta O espírito deste moço Agora Em nome de Jesus Traga das regiões espirituais O espírito deste moço Agora E renova ele Para que ele Em nome de Jesus Se levante Em nome de Jesus Se levante Em nome de Jesus Traz de volta Em nome de Jesus Vem vaso Vem vaso Volta, volta, volta Em nome de Jesus Em nome de Jesus Daqui a tua mão Daqui a tua mão Olha pra mim Ele está cheio Olha pra mim Como é que é teu nome? Você pode dizer? Filho, como é que é teu nome? Você pode dizer? Jefferson Está cheio do manto Da glória Do poder O que é que você Estava vendo Meu irmão? Você pode falar Meu filho O que é que você Estava vendo Em nome de Jesus? Tenta te contar E diga O que é que você Estava vendo O que é que Deus Te mostrou? Meu irmão É muito lindo Era assim Tecário O que é que você Viu? Deus te levou Na cidade santa Na glória O que é que foi? Eu vi a nova Jerusalém Era a maior Cidade Você vai dar glória A Deus ou não vai? O que é que você Viu lá, meu filho? O que é que você Viu? O que é que você Viu? Eu vi as ruas De ouro, irmão Nunca vi Você gostou do que viu? Você gostou do que viu? Estava com Inexplicável, irmão Você gostou do que viu? É a pergunta Gostou? Quer voltar pra lá? Quer voltar? Jesus Toma ele agora De novo Arrebata ele outra vez Outra vez Outra vez Leva de novo Levante a tua mão Levante a tua mão Levante a mão Abre a boca Pra adorar Rasga o coração Recebe Rebovo de Deus Deus está revelando A glória dele Neste meio Olhe pra mim agora Eu quero orar Eu quero orar Pela tua vida Sim, Jesus Sim, Jesus Jeovasai Esta irmã Esta irmã Aqui na frente Filha Esta irmã Aqui Deus está entrando Na tua casa Agora Estavas aqui Orando por aquele teu Olha pra esta mocidade De Jesus Quando o meu Vai estar ali Quando o meu Vai Eu entro Naquele lugar Tomo ele Com a minha mão Forte O meu vento Do rebuliço Entra na tua casa Porque a salvação Bate na tua porta Receba Renovo Como prova De que é Deus Que fala Contigo Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Eu preciso orar Meu Deus Meu Jesus Jovem Eu repito a você Você pode ser usado Por Deus Eu tenho 20 anos De idade Estou aqui pregando Pra você Na igreja Sede de Camboriú Simplesmente Por misericórdia E graça Se eu posso Estar aqui Você também pode Se Deus Se Deus me colocou Aqui Deus também Pode te colocar Deus vai te levantar Querendo o diabo Ou não Deus vai te usar Nas mãos dele Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Fecha os olhos Renato Onde Eica mandeia mandará mandará e em tobi a ceia mandará Deus eu profetizo o tempo do recomeço sobre estas vidas que aqui estão profetizo cura, milagre, salvação, libertação, a vitória plena, completa absoluta sobre todas as áreas da vida dos teus filhos renova quem precisa de renovo, toca nesta igreja agora pelo teu poder, Jesus a tua glória é real neste lugar, a tua glória é eficaz neste lugar saí, saí deste caminho porque é caminho de morte chamo a tua atenção nesta noite homem, porque eu te encontrei saia deste caminho enquanto há tempo, porque eu tenho um recomeço de vida para a tua vida eu tenho um recomeço para a tua história, volte a ser o que já fostes abandona esta vida, porque eu estou te contemplando esta é a tua última oportunidade, porque eis que a cova já está aberta se não vieres hoje, permitirei que Satanás se irande com a tua vida e tu se arrependerás, mas eu sou um Deus de amor e te chamo porque eu ainda te quero e te amo, assim diz o Senhor nesta noite Deus, eu te agradeço por estas vidas e ministro com o certo sobre quem precisa se consertar recomeço sobre quem precisa recomeçar obrigado Senhor pela tua graça infinita e misericórdia plena em nome de Jesus procura um irmão mais próximo e abraça ele com o melhor abraço que você puder diga meu irmão, Babilônia nunca mais, é tempo de recomeçar pastor Reuel aleluia, dê um abraço no teu irmão você mesmo que está no banco também, abraça teu companheiro não saia da igreja agora que nós vamos dar os anúncios não saia já, só dê um abraço no teu irmão glorifique o nome do Senhor Jesus porque a glória do Senhor está em nosso meio glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia Deus está falando aqui no púlpito ainda peça os irmãos que não saiam ainda que nós vamos dar os anúncios agora e já vamos despedir o povo em paz só um minutinho a mais, por favor queridos aleluia grande é a obra te trouxe para fazer um reboliço nesta noite é o meu espírito te usando quebrei muitas barreiras neste lugar eis que hoje assino uma vitória no meio de muitos que pensaram em parar hoje mesmo eu escrevi uma nova história para muitos que vieram nesta noite dizendo ai, ai, ai Deus chegou a hora eis que velo sobre a minha palavra para cumprir e deixo a minha paz e grande foi o mover do meu espírito assim diz o Senhor quem pode dar uma glória bem forte aí aleluia glórias a Deus eu quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pregador Felipe Secnel que Deus continue usando tremendamente Almad-se os irmãos da igreja devem continuar orando por esse jovem de 20 anos apenas mais poderosamente usado nas mãos de Deus terça-feira irmãos quem não vier no culto vai perder uma grande bênção pensam bem se você ficasse em casa hoje o que você teria perdido não é verdade? então venha terça-feira porque o pregador Wellington já está em nosso meio nós vamos aguentar ele já pedimos para ele ficar até terça-feira irmãos tem um mistério de Deus aí viu este homem teve um sonho que ele chegou em Camboriú cheguei para ele e pedi para ele ficar mais uns dias e eu não sabia disso ele sonhou que eu chegava para ele e dizia pastor Welles eu não te conheço mas fica mais uns dias conosco e eu sem saber desse sonho cheguei para ele agora e disse pastor fica conosco mais uns dias e terça-feira Deus vai te usar aqui ele assim eu vou ficar vou telefonar para Bahia porque eu tenho outra agenda mas só que eu já sonhei isso aí então Deus tem algo muito grande terça-feira quem não vier na igreja terça-feira e tem possibilidade de vir vai perder uma grande vitória de Deus Deus abençoe a todos eu volto o microfone ao pastor Paulo Batista Deus abençoe o pastor Wellington também que vai estar conosco na reunião dos obreiros terça-feira de manhã às nove horas e no culto à noite pastor pregador Felipe Sequinel Deus te abençoe presbítero Vilmar de Criciúma já está cuidando está lá atrás Deus abençoe você não tem material seu não? quatro temas e DVDs do Felipe Sequinel irmãos um por vinte reais e dois por trinta não esqueçam inclusive uma tremenda mensagem lá no desafio jovem bom samaritano levem está ali na frente já deixou já está lá na frente né então pegue o DVD do Felipe Sequinel e leve para você ouvir uma mensagem poderosa de Deus em casa tá bom é tem bem pouquinho porque foi quase tudo já em Curitiba né Deus abençoe Almad-se em cima e lá embaixo estão felizes com a mensagem que Deus usou o Felipe Sequinel digam um amém bem alto vocês querem que no próximo congresso do Almad-se ele esteja conosco vamos marcar viu 12 a 15 de novembro de 2009 você é bem novinho né dá para esperar Deus tem coisas grandes para entregar as suas mãos Felipe é só o começo que coisa linda Deus te usa muito Deus falou comigo tremendamente hoje eu senti muito forte a glória de Deus aqui pastor Paulo Batista só nos resta ser gratos a Deus Deus tem cada surpresa para nós né vamos ficar em pé isso o nosso tempo já esgotou mas eu tenho certeza que saíramos daqui alimentados né e os agradecimentos já foram feitos né pastor Lauro já foram todos feitos vem cá meu companheiro dá benção final aqui e todos nós vamos embora para casa contentes e aí nós vamos embora